Todos, a número regimental, declaro aberta a primeira reunião conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra as presenças dos deputados Arlen Santiago, João Leite, Charles Santos, Celise Laviola, Zé Reis, Marquinhos Lemos, Gustavo Valadares. E, de forma remota, os deputados e deputadas Laura Serrano, Carlos Pimenta, Leninha, André Quintão. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião destas comissões nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, com destaque para as ações adotadas no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e mitigação de seus impactos, bem como sobre o planejamento estruturado para a retomada das atividades rotineiras. A presidência registra e agradece a presença do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o excelentíssimo senhor Fernando Scharlack Marcato. A presidência também registra as presenças de Carolina Rocha Vespúcio, chefe de gabinete, secretária de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o senhor Breno Longobuco, secretário da Secretaria de Obras de Infraestrutura, da Secretaria de Estado e Mobilidade, CEINFRA, o senhor Raul Mariano, assessor de comunicação da Secretaria de Estado da CEINFRA. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, excelentíssimo senhor Fernando Marcato, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da Mesa 2711 de 2019, na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Segundo, presidentes das comissões participantes por ordem da inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da Mesa da Assembleia por ordem de inscrição. E sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para as suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na comissão de assuntos municipais e regionalização através da plataforma Sileges ou pessoalmente requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Eu passo a palavra para o excelentíssimo senhor Fernando Marcato, secretário de Estado, de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que é de esporá de até 20 minutos para a sua exposição. Doutor Fernando, seja bem-vindo. Agradeço muito a presença de vossa excelência nesta comissão. e também no programa Assembleia Fiscaliza, que é um projeto aqui da casa e um projeto até mesmo audacioso, que nos dá essa oportunidade de podermos estreitar esses laços e poder também fiscalizar e acompanhar o trabalho do Executivo, que é a nossa missão. Obrigada. Deputada Rosângela, muito obrigado pela sua fala e, na sua pessoa, eu gostaria de cumprimentar todos os demais deputados aqui presentes e aqueles que nos assistem também remotamente. Dizer que, para nós, da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, é uma honra estar aqui e nós reputamos como extremamente necessária essa atividade. Como membros do Executivo, a gente acredita que as nossas ações precisam ser transparentes e que nós precisamos prestar contas à sociedade e, em especial, aos representantes da sociedade, na pessoa dos parlamentares que compõem essa casa. Então, para nós, realmente, é uma honra estar aqui. Se a senhora me permitir, eu vou tomar a liberdade de fazer a minha apresentação do púlpito e, naturalmente, estou 100% à disposição depois para as respostas e indagamentos que forem necessários. Perfeitamente, secretário. Fique à vontade. Bom, bom dia a todas e a todos. Nós preparamos aqui uma breve apresentação que tem o objetivo de elencar as principais ações que foram desenvolvidas no último ano pela nossa pasta e também esclarecer como que nós estruturamos o planejamento da política pública de infraestrutura e mobilidade no Estado. Então, eu vou tomar a liberdade de passar alguns slides aqui, trazendo esses pontos. Bom, o primeiro ponto, quando a gente fala em política pública de infraestrutura, eu acho que é preciso dar um passo atrás, justamente para que a gente possa contextualizar por que a questão da infraestrutura é tão importante para o desenvolvimento de um Estado e de um país. Eu gosto muito desse gráfico, porque dessa fórmula, essa é a fórmula do PIB, como você calcula o produto interno bruto de um Estado ou de um país. E, de maneira simples aqui, eu, felizmente, não sou professor de matemática, nem economista, mas é fácil de compreender, o PIB de um Estado ou de um país, ele cresce em função do consumo das pessoas, em função que é o C, em função do I, investimento realizado, em função do gasto público, e em função do comércio exterior. Só que, o que acontece na atual conjuntura, que é uma conjuntura que o país vive e que o Estado de Minas, em particular, vive? O consumo da população, a população chegou num limite. A gente viveu, nos períodos aí de 2013, 14, um esgarçamento da capacidade da população em consumir. Então, a gente não pode mais crescer exclusivamente com base no consumo e endividamento da população. Esse é um gargalo para o nosso crescimento. O gasto público, por óbvio, em especial, infelizmente, no nosso Estado, temos uma séria restrição fiscal. Então, o Estado não tem mais como gastar, está estrangulado no gasto público. E o comércio exterior, de alguma forma, é o que vem segurando um pouco a nossa capacidade de crescimento, haja visto, por exemplo, os bons resultados do agronegócio. Porém, ele depende de uma variável fundamental. Eu não consigo exportar se eu não tiver logística adequada, se eu não tiver acesso a portos adequados, se eu não tiver telecomunicações adequadas. E aí que entra o I, da infraestrutura, do investimento em infraestrutura. Então, quando a gente fala para o Estado se desenvolver e para o país se desenvolver, a variável chave de longo prazo para a sustentabilidade do crescimento é o investimento em infraestrutura. Por isso que, independentemente de qual direção o Estado tenha, inclusive do ponto de vista de orientação ideológica, o investimento em infraestrutura, ele é peça-chave para que o país possa crescer. Então, eu gostaria de dar essa contextualização, um passo atrás, para mostrar a relevância desse investimento para o nosso crescimento. Acontece que, quando a gente compara os investimentos em infraestrutura, e aqui pegando exclusivamente de transportes, que a nossa pasta é responsável, no governo de Minas, ainda esse investimento é de 0,06% do PIB. No governo federal, 0,14%. Em ambos os casos, ambos os casos, esse valor não é suficiente para manutenção do estoque de infraestrutura existente. Então, é preciso e é fundamental ampliar esse investimento. Como a gente amplia esse investimento, eu vou entrar aqui em mais detalhes na sequência, seja ele por meio de obras públicas, pelo investimento direto do Estado, seja por meio de parcerias com a iniciativa privada, mas é fundamental ampliar. Caso contrário, o nosso gráfico de PIB, ele vai ficar estável, ou talvez vai até cair. Então, isso é o que está na base da própria existência e da necessidade de se ter um olhar muito focado na infraestrutura, num Estado como o de Minas Gerais. E como que a gente visualiza aqui as externalidades positivas que são geradas pela infraestrutura? Quando a gente fala em crescimento, por que que gera esse crescimento? Primeiro, ele gera emprego, ele gera expansão de mercados, ele gera mais conectividade, ele reduz custos, aumenta renda, salários e, por consequência, crescimento econômico, redução de pobreza. Agora, qual que é o nosso papel como Estado? A gente acredita que, facilitando normas e tendo uma boa regulação, ou seja, simplificando normas e tendo uma boa regulação, isso torna o ambiente para investimentos em infraestrutura mais palatável, mais saudável, e isso atrai esses investimentos. E, tendo em vista as nossas restrições fiscais, o modelo, na nossa visão de parcerias privadas e concessões, é um modelo que vem sendo adotado, não só no governo federal, como em um conjunto de estados do Brasil. A gente pode, inclusive, depois listar quais são os principais estados nessa frente, mas também é um caminho necessário e que o Estado de Minas está trilhando e pretende ampliar esse tipo de investimento. Aqui é um pouco mais do que eu trouxe, quer dizer, mostrando de outra forma, a nova infraestrutura naturalmente vai atrair mais empresas, hoje o Estado, nos últimos dois anos, conseguiu já atrair 120 bilhões em investimentos privados, mas há sempre uma demanda por infraestrutura. Uma empresa que se instale em Minas, ela sempre vai nos demandar, olha, eu faço investimento na minha planta, mas eu preciso que você melhore a infraestrutura para acessar, para eu poder escoar a minha carga. Por isso que, há duas semanas atrás, o governador Romeu Zema editou um decreto, que é o decreto que a gente chama de crédito otorgado, que permite o quê? Permite que as empresas possam se utilizar do acréscimo do ICMS, que elas terão, em função do crescimento e expansão da sua atividade, para investir em infraestrutura. Então, você gera um crédito, tudo que a empresa acrescer de ICMS, ela pode usar para investir em infraestrutura. É um modelo vencedor, é uma forma de se permitir investimento público-privado, dentro de um cenário de restrição fiscal. Além disso, atração de trabalhadores, geração de emprego, a infraestrutura é uma das áreas que mais emprego gera, não só porque ela gera emprego direto, por exemplo, na construção civil, mas na área de serviços. Então, toda a parte de material de construção, a parte de apoio, isso multiplica, há um multiplicador de serviços. Obviamente, ganhos de produtividade, isso torna o nosso Estado mais produtivo e mais competitivo frente a outros Estados e a outros países. E isso gera maior integração local, economias de escala, estímulo às atividades industriais e, ao final, como eu disse aqui, um desenvolvimento econômico sustentado no longo prazo. Agora, quais são os desafios para Minas Gerais na área de infraestrutura? Nós mostramos que o nosso orçamento, infelizmente, ele é pequeno e essa aqui é uma visão um pouco maior, mostrando que o Brasil precisaria investir em torno de 4% do PIB para manter o seu estoque de investimento, de infraestrutura e acompanhar o crescimento. Entretanto, em média, o Brasil investe pouco em infraestrutura. A realidade é próxima de 2% do PIB. E Minas segue esse padrão nacional. Aqui a gente vê como o investimento em infraestrutura num período alongado, ele é baixo, ele é relativamente baixo, tivemos aí a década de 70, 80, onde houve muito investimento, mas, desde a redemocratização, esse investimento tem sido sempre bastante pequeno no Brasil e, infelizmente, Minas segue essa lógica também. Então, a gente tem que encontrar formas de ampliar. Eu trago aqui alguns dados, que quando a gente olha de maneira micro o investimento, e agora falando aqui especificamente como exemplo, o orçamento autorizado do DR e do DENIT para manutenção só das nossas rodovias, a gente vê, por exemplo, o DENIT, ele tem uma média de 2016 a 2020 por quilômetro, são 70 mil quilômetros mais ou menos administrados pelo DENIT, 128 mil reais de orçamento. O nosso DR tem 55 mil. E essa é uma tendência que vem se intensificando. já há mais de seis, sete anos, mais do que isso, na realidade, o setor rodoviário do Estado vem perdendo recursos em função da crise fiscal. Como você tem gastos obrigatórios, como saúde, educação, a fonte 10, como a gente diz, a fonte do Estado, ela acaba secando para a infraestrutura. Então, a gente precisa de criatividade para buscar esses recursos e conseguir investir. Está indo ou não? Será que acabou a bateria? Você passa para mim? Bom, e aqui, esse gráfico também é interessante, aquele gráfico anterior era sobre o orçamento disponível para manutenção. Esse gráfico, quando a gente pega uma série histórica, o azul é recuperação e manutenção mais o PRO-MG. E a expansão da malha, isso aqui, quando a gente fala, é novos investimentos em terceiras faixas, em pavimentações, em duplicações. A gente nota como, no azul, você já tem uma queda acentuada, já a partir de 2013, ela vem caindo, 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 chegando aqui até 2020. A gente já nota aqui como já havia aí uma queda relevante. E na expansão da malha, nem se fale. A última vez que se investiu aqui foi em 2013, 2014, e depois a malha, a expansão em malha, cai vertiginosamente, praticamente sendo zerada a partir de 2015. Então, é um problema estrutural. Agora, você parou de investir em 2015, uma malha, em via de regra, o asfalto tem uma vida útil de cinco, seis anos, a gente chega numa situação atual em que, de fato, a nossa malha rodovária precisa de novos investimentos, porque ela começa a viver um momento de deterioração. E esse é o resultado. Nós pegamos como benchmark o estado de São Paulo, por ser o estado vizinho, por ser um estado que, sabidamente, tem uma malha rodoviária mais estruturada que a nossa. Isso aqui são dados da Confederação Nacional do Transporte. E a gente vê, São Paulo tem 53% da malha considerada ótima e 28% da malha considerada boa. Então, estamos falando aí de 80% da malha paulista em ótimo e bom. Já a nossa malha mineira, a gente está falando de pelo menos 50% ruim e mais do que isso, 60% ruim e regular e temos, inclusive, 5% considerado péssimo. Possivelmente, esse número hoje, esses dados são 2020, esse número hoje já está maior. Para que os senhores tenham uma ideia, hoje a malha rodoviária do estado, em situação ruim e péssima, a gente está falando de mais de 3.750 quilômetros. O que comprova aí a necessidade de investimentos urgentes em infraestrutura. Bom, e o que nós temos feito, então, para enfrentar esse desafio? O que tem sido feito para enfrentar o desafio da necessidade de investimento no estado? Vamos passar, por favor. A gente está atuando aqui em quatro frentes, o primeiro deles, as concessões, o segundo, a atuação direta do estado em rodovias, terceiro, a área de transportes e o quarto, a área de edificações. Bom, o nosso programa de concessões, ele hoje abarca, naturalmente, eu vou mostrar em detalhes, sete lotes de concessões rodoviárias, ele abarca o Rodoanel Metropolitano e, além disso, nós estamos atuando em concessões em outras áreas. A concessão do aeroporto da Pampulha, a concessão do Terminal Rodoviário, aqui de Belo Horizonte, a concessão do Estádio do Mineirinho e o programa de parques estaduais que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente e com o apoio da Secretaria de Infraestrutura. Há algumas outras iniciativas ainda em estágio inicial também de concessões que estão sendo feitas em parceria também com o Governo Federal, como é o caso da SEASA, mas há outras áreas que nós estamos estudando, mas vamos dizer, hoje o programa de concessões que está mais avançado, esses são os projetos que eu trouxe aqui. Essa é uma matéria que recentemente foi trazida pelo Jornal de Valor Econômico, a gente está falando de mobilizar em torno de R$ 17 bilhões em investimento. Então, se vocês veem o impacto, um Estado que tem uma dificuldade financeira, cujo investimento de manutenção do DR está próximo a R$ 200 milhões, você conseguir movimentar R$ 17 bilhões, mostra o quão estratégico é um programa dessa natureza. Bom, o Rodoanel Metropolitano, a gente sabe, ele é proporcionalmente tão desejado quanto também ele gera de discussões, apaixonadas e, por vezes, incompreensões. nós iniciamos esse processo há mais de um ano, um ano e meio, para falar a verdade, em que ele está em estruturação e tivemos aí já quase 100 dias em que o projeto foi colocado em consultas e audiências públicas realizadas nos diversos municípios que serão beneficiados pelo Anel. Recebemos um conjunto de contribuições, eu vou listar um pouco mais à frente quais são essas contribuições, quantas são as contribuições, mas a verdade é que o projeto conta e contou com muita participação popular de empresas, da sociedade civil, de representantes como um todo e eu costumo dizer que esse projeto precisa ser construído pela sociedade. O Estado não tem a intenção e nem fará isso de maneira unilateral a partir de uma única visão. esse é um projeto desejado há pelo menos 20 anos, eu ouvi dizer que na verdade já na década de 50 ele era pensado, então é um pouco mais de 20 anos, mas é um projeto que infelizmente até hoje não vingou, não deu certo. Então, a gente espera que dessa vez consigamos colocá-lo, acho que nós avançamos bastante e a nossa expectativa é que ainda esse ano consigamos ter esse projeto com o seu edital publicado e contratado logo em seguida. Esse é um dado importante porque qual que é o prejuízo que o Estado como um todo, aqui eu não estou falando só do governo, mas eu digo o Estado de Minas Gerais tem tido com a ausência do Rodoanel. A gente pega como referência o Anel Viário de Belo Horizonte que sabidamente se tornou uma via urbana e na palavra, na voz de alguns uma via assassina. E quando a gente compara qual é o custo para a sociedade, primeiro tem um custo que é imensurável, que são os 4 mil acidentes por ano que ocorrem no Anel Viário de Belo Horizonte, parte deles com vítimas fatais. Esse custo nós não conseguimos calcular, mas por si só uma sociedade que aceita que 4 mil acidentes ocorram, parte relevante disso com vítimas e pior ainda com vítimas fatais, mostra que a gente precisa agir. Então eu acho que qualquer discussão sobre o Rodoanel precisa ter esses 4 mil acidentes como uma bússola. Significa que a gente vai fazer tudo de qualquer forma para viabilizar esse projeto sem respeitar as particularidades e as questões associadas à sua construção? Lógico que não. Mas nós não podemos perder de vista na perspectiva da política pública que hoje a ausência do Rodoanel gera 4 mil acidentes por ano. Em custos que esses acidentes anuais são gerados e quais são esses custos? Custos de saúde, custos de internações, custos da mobilização da corporação dos bombeiros, custos de perda de produtividade, um funcionário, um empregado que fica em casa em função de um acidente. Ele gera custo para a sociedade por quê? Porque ele não produz, ele não gera emprego, renda, então isso também é medido, isso monta a 1.3 bilhão de reais por ano. Então esse é o custo de não termos o Rodoanel. E qual é o outro problema? O Rodoanel, com base nos estudos realizados, ele permitiria a redução de 25% no número desses acidentes pelo menos e uma redução ainda mais intensa em termos de vítimas fatais. Além disso, nós economizaríamos 324 milhões por ano após as conclusões das obras do Rodoanel. Então, esse é o ponto que eu acho que é importante e aí sobre o processo do Rodoanel, a gente tem um cronograma colocado, nós fizemos mais de 100 dias, praticamente 100 dias de consultas e audiências públicas, recebemos um conjunto de contribuições e por orientação do nosso governador temos que rever e responder todas essas contribuições. Por isso que agora estamos na fase de reanálise a partir dessas contribuições, aqui em julho, junho, nós pretendemos ter a conclusão da revisão dessas contribuições e aí o projeto fechado em formato final para a publicação do edital em novembro. Então, esse é o nosso cronograma para o Rodoanel. Eu trago aqui, como eu disse, foram mais de 51 visitas, a gente criou um data room, uma sala de dados no site do BNMG, mais de 51 visitas, hoje os dados estão ainda disponíveis, quem quiser acessar para qualquer pessoa pode acessar todos os estudos que foram realizados integralmente, essa foi uma orientação minha, nós não queremos que nenhum estudo não seja divulgado, é a transparência total, e isso gerou no período de consulta pública mais de 650 contribuições. Por isso que a gente precisa avaliá-las, cada uma, meritórias, não meritórias, e pelo menos dar a resposta, dizendo por que que nós estamos acatando ou não acatando. E além disso, fizemos mais de 41 reuniões paralelas, o que a gente chama isso? Cada entidade, cada pessoa que nos pediu para comentar especificamente sobre o Rodoanel, nós os atendemos, se não eu pessoalmente, meus subsecretários, minha chefia de gabinete e a equipe do Rodoanel. Então, esse processo tem que ser construído em conjunto e é o que a gente entende está fazendo. Bom, passando aqui para a nossa estratégia de concessões rodoviárias, lembrando que o Estado já tem duas concessões rodoviárias, a da BR-135 da MG-050, feitas em momentos distintos, nós convencionamos chamar essa a primeira rodada de concessões rodoviárias do Estado e agora nós estamos aí modelando a segunda rodada. A primeira rodada contou aí com mais ou menos 800 quilômetros de vias concedidas e nós estamos agora ambicionando 3.250 quilômetros a serem concedidos. É isso que a gente pretende enfrentar, são 6.490 acidentes nas rodovias, aqui isso não entra os 4.000 do Rodoanel, porque o Rodoanel está se calculando que isso ocorre dentro da cidade de Belo Horizonte, estamos falando aí feridos 3.290 em 2020 com mortes 375 e os custos anuais, estamos falando aí de 2 bi em números de acidente. Nós já vimos aqui a qualidade das nossas rodovias, mas esse recorte é interessante, porque quando a gente pega os dados das rodovias concedidas e das rodovias sob gestão pública, a gente nota que o ótimo e bom ele está em algo como 60%, até um pouco mais, 70% da malha e quando a gente pega as rodovias não concedidas, nós estamos falando de 60% de irregular e ruim, mais quase 10% de péssimo. então existe claramente a partir dos dados uma percepção de que a concessão gera melhores rodovias. Eu vou falar um pouco mais, significa que a gente pretende conceder toda a malha rodoviária do Estado, obviamente que não, são 26 mil quilômetros, isso seria inviável, uma, porque nem todas as rodovias são viáveis para serem concedidas e além disso, como há cobrança de pedágio, você em determinadas regiões não vai cobrar esse pedágio. Mas o que o programa de concessões beneficia para as rodovias que estão sob gestão do domínio público? Primeiro, eu vou diminuir o orçamento que eu aloco, então se eu tirar 3.500 quilômetros da malha não concedida, são 3.500 quilômetros a menos que o Estado precisa gastar, sobra mais dinheiro para gastar do outro lado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é fundamental, além disso, cria um incentivo para que nós, como Estado, gestores de rodovia, tragamos também melhores soluções, isso gera uma boa competição público-privada para que a gente melhore cada vez mais o serviço público. Alguns números da primeira rodada de concessões mineiras, eu chamo aqui a MG 050 e a BR 135, a gente sabe dos desafios da MG 050 por uma série de questões, foi a primeira parceria privada em rodovias no Brasil, é um contrato que teve alguma dificuldade para se ajustar, ainda hoje a gente encontra problemas, mas a gente nota que houve uma melhora considerável com entregas praticamente prontas em Divinópolis, São Sebastião do Paraíso, a gente sabe que na região ainda de Piuí, Formiga, tem alguns problemas, mas essa tem sido uma orientação nossa de melhorar a regulação, criar maior confiança entre o público privado, honrar com o que o Estado tem que honrar, nós pegamos muitas concessões que não vinham sendo pagas, as garantias não estavam consolidadas, o Estado estava com uma visão perante os investidores de que ele não honrava seus compromissos e os investidores também, na nossa visão, não estavam honrando os seus. O nosso trabalho nesses últimos dois anos foi justamente um esforço de criar um ambiente de regulação mais adequado. Eu arco com as minhas obrigações e com isso eu tenho também condições de cobrar mais seriedade das concessionárias. Então, estamos falando aí investimentos entre 2019 e 23, 420 milhões para a MG 050 e 371 quilômetros de extensão interligando a região metropolitana de BH, divisa com o Estado e agora também negociando algumas duplicações com a própria MG 050. No caso da 135 é um programa mais novo, falando em investimentos de 19 a 23 de 1 bi, sendo que para os próximos dois anos estamos falando de algo como 440 milhões as duplicações em especial lá da Serra de Bocaiúva e as duplicações da 135 já se iniciaram, estivemos lá a coisa de um mês, um mês e meio com o governador para dar a ordem de início nessas ações. Bom, algumas ações da COVID os restos tarifários foram congelados, isso foi um pedido recebido inclusive por alguns dos membros dessa casa e nós julgamos por bem congelar em função da situação da COVID. E, muito rapidamente, ok, muito rapidamente para que eu possa ir concluindo aqui o nosso trabalho, esse aqui é o nosso segunda rodada de concessões, como eu disse, 3.250 quilômetros, estamos falando aí 11 bilhões de investimentos estimados, esse é o mapa que congrega as principais concessões. Nós já divulgamos a consulta e audiência pública do lote do Sul de Minas e do Triângulo Mineiro, hoje estão aí para comentários e sugestões e em agosto nós divulgaremos os demais lotes. essa apresentação ela está pública, só no Triângulo estamos falando aí 2 bi investimento, Sul de Minas 1.6, 1.7 bi, com um conjunto de benefícios, estamos falando só desses dois lotes de 1.100 quilômetros concedidos. Com relação ao transporte e mobilidade, essa tem sido uma pauta também bastante séria para nós, nós tivemos o apoio do Banco Interamérica de Desenvolvimento, do IPEA, do Banco Mundial, do Governo Federal, para fazer o diagnóstico do setor e a partir disso um aperfeiçoamento regulatório feito em várias frentes, simplificação normativa, normativas para pedidos de reequilíbrio em um conjunto de outras ações e acima de tudo a fortalecimento da fiscalização, uma parceria que fizemos com os municípios da região metropolitana, o RMBH Fiscaliza, que tem permitido uma intensificação da fiscalização do transporte coletivo na região metropolitana. Aqui o PEF, Plano Estratégico Ferroviário, o deputado João Leite está aqui, devido a ele e a Comissão Ferroviária, pró-ferrovias, foi possível estabelecer e criar o PEF e também o decreto de short lines, que deriva de uma proposta de emenda constitucional aprovada nessa casa e que Minas, o primeiro estado a ter o modelo de autorizações devidamente regulamentado, algo que o governo federal ainda não conseguiu, Minas já tem com um projeto muito bem encaminhado para ser a primeira linha curta e a primeira short line do país. Felizmente, acho que vamos conseguir tê-la em Minas Gerais. Alguns números são impressionantes, como esse modal ferroviário pode gerar benefícios para o estado e a nossa visão é que ele precisa ser intensificado a todo custo. Inclusive, no dia 12, a gente pretende formalmente lançar o PEF nessa casa, possivelmente até com a presença do ministro da infraestrutura. Bom, sobre obras viárias, essas aqui são resultados, apesar da falta de recursos do estado, o estado fez um esforço de pegar empréstimos que estavam parados junto ao BNDES, que o estado já tinha, inclusive, pago, mas não estava utilizando esse dinheiro. Então, a Secretaria de Planejamento com o DR fez um esforço e conseguiu mobilizar quase um bilhão de investimentos. Entre elas, se encontra, por exemplo, o contorno de poços de caudas e outras ações que estão sendo concluídas, também com recursos da Fundação Renova, a rodovia entre Timóteo e Goiabal, também ali nas margens do Parque do Rio Doce, estão dentro dessa obra, dessas grandes obras aqui, que mesmo com restrições fiscais foi possível viabilizar. Contorno de Uberlândia, que também agora as obras estão a todo vapor, Goianá, Jacutinga e outras que estão sendo desenvolvidas. Aqui eu trago algumas fotos, então, dentro daquela nosso gráfico verdinho, quando a gente olha lá atrás, foi possível incluir quase um bilhão de aumento da malha, graças a esses recursos. A intersecção na 290, lá em Jacutinga e algumas obras de pavimentação a iniciar, que estão previstas e que permitem, então, ampliação da nossa malha. Ações de manutenção, aqui são alguns dados e, por fim, as obras de edificação do DR, que também foram mobilizados a partir desses recursos de BNDES e outros recursos do PAC que estavam parados. Eu chamaria atenção algumas das escolas indígenas, infelizmente, houve lá um crime recente, não nessas escolas, mas na região. O deputado José Reis está aqui, a gente conversou sobre isso, conversei com a secretária Júlia também, mas temos aí algumas escolas indígenas na região de São João das Missões, a retomada do Hospital de Governador Valadares, os blocos cirúrgicos do Júlia, Kubitschek, sócio-educativo em Alfenas, e essa é a lista aqui de obras e edificações de 2021, e eu chamaria atenção para as entregas das unidades habitacionais do Córrego do Ferrugem, entre 2009 e 2018, 32 apartamentos entregues, em 2019, entregamos 32, 2020, 48, ordem de reinício de 192 apartamentos. Lembrando que essa população tinha sido desapropriada para ter esses apartamentos lá em 2009, vivendo de aluguel social, a obra não foi realizada, os apartamentos não foram construídos e aí foi possível retomar e agora as pessoas estão recebendo esses apartamentos, retomando a sua dignidade. Então, aqui Valadares, com recursos da Renova, felizmente conseguimos retornar, e aqui um pouquinho mais sobre nossas obras e também os convênios de saída coordenados aqui com o Breno, isso inclusive com as emendas recebidas dessa casa, que eu gostaria de agradecer, agradecer também o programa Abraça e uma Rodovia, que muitos dos deputados da casa aqui abraçaram, destinaram suas emendas, conseguimos mobilizar até agora quase 100 milhões de reais graças ao esforço dos deputados estaduais e federais nesse programa e a gente espera até o final do ano que esse número possa dobrar. Então, mais uma vez, fico à disposição dos senhores e obrigado por nos ouvir e para que a gente possa apresentar e ser fiscalizado aqui pelos senhores. Muito obrigado. Secretário, quero te agradecer por essa grande apresentação feita e neste momento a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até três minutos para suas interpelações. após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de até três minutos para respondê-la e em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de dois minutos. Como nós já temos a ordem aqui no painel, nós daremos aqui agora início, eu como presidente da comissão, para que eu possa fazer secretário a minha interpelação no tempo de três minutos. Então, eu quero primeiro parabenizar o secretário, quero aqui dizer que realmente a infraestrutura do nosso Estado, ela é importantíssima ser feita através de investimentos, não tem jeito de fazer infraestrutura sem investimentos e nós temos a maior malha rodoviária do país. É importante, secretário, que possa também trabalhar as outras alternativas como foram colocadas aqui através do deputado João Leite também, que foi feito aí todo esse trabalho das ferrovias, que nós estamos sendo a vanguarda no país de poder apresentar um plano de ferrovias, também dos aeroportos, essa atenção dada aos aeroportos que são importantes. e primeiro, secretário, eu quero agradecer pelo plano que foi apresentado, onde nós temos aí a LMG 760, mais de 35 quilômetros estão já pavimentados e nós temos aí uma grande oportunidade de realizar um sonho daquela população do leste de Minas, que é fazer a interligação entre a zona da Mata e o nosso Vale do Aço. Isso vai trazer um desenvolvimento ali para a região do nosso Vale do Aço. E muitos governos passados tentaram e não conseguiram. Infelizmente, através de uma tragédia que ocorreu no caso de Mariana, estão sendo feitas compensações ambientais e o Estado teve essa iniciativa de poder trabalhar essa obra para o nosso Vale do Aço. Mas nós tivemos, secretário, há mais de um ano com o nosso aeroporto parado, o aeroporto Vale do Aço, que é importante também, nós temos lá as grandes empresas instaladas e nós estamos sofrendo aí, ainda com a infraestrutura, uma vez que nós não temos também a BR-381 duplicada hoje. E o aeroporto, nós já temos algumas ações, o Estado já sinalizou algumas ações, porque antes nós sofríamos com a recuperação da pista, porque houve anteriormente, foi feita a pista com o produto e que esse produto, ele de tempos em tempos tinha que se fazer essa recuperação. E anteriormente, o aeroporto, ele tinha na sua gestão Alciminas, ele passou para o Estado e o Estado fez algumas recuperações, mas não foram suficientes. Então, eu gostaria de perguntar ao secretário quais que são os projetos que estão acontecendo para que nós tenhamos realmente, de fato, um aeroporto à altura da nossa região do Vale do Aço. Muito obrigado, deputado. Essa pergunta é muito relevante. A recuperação da pista foi possível, a contratação da recuperação em função de uma gestão conjunta do Estado, reconhecer também o seu esforço para a captação desses recursos junto ao Governo Federal, ao Fundo Nacional de Aviação Civil, foram 13 milhões de reais captados, para justamente a gente poder dar a ordem de início nessa pista. Ontem mesmo recebi que a segunda etapa da obra já está em pleno andamento, a gente tem a expectativa de que ela seja concluída nos próximos meses e é fundamental, aquele aeroporto não pode ficar fechado, não pode ficar parado, mas acho que a boa notícia que a gente tem é que o Estado conseguiu reservar, a senhora sabe disso, também foi uma gestão importante, reservar recursos para a elaboração do projeto de um novo terminal para o aeroporto do Vale do Aço. E esse novo terminal nós estamos já em tratativas com a Infraero e a gente tem a expectativa de que ele possa ter o seu projeto concluído, se possível, ainda este ano, e já iniciamos conversas com a Secretaria de Aviação Civil, que é quem gerencia o Fundo Nacional de Aviação Civil, a existência do projeto é condição precedente para que possamos captar esse recurso junto ao Governo Federal, eu já tive diretamente com o Dr. Roney, que é o Secretário de Aviação Civil do Governo Federal, e já estamos em tratativas para tão logo o projeto esteja concluído, possamos captar mais esse recurso para viabilizar o aeroporto. Então, esse é um ponto muito importante, aproveitando aqui o tema dos aeroportos, um outro tema importante, a nossa expectativa, o Governo Federal anunciou que no início do ano que vem tenhamos a concessão dos aeroportos de Uberaba, Uberland e Montes Claros, dentro da sétima rodada, a gente tem de concessões aeroportuárias, a gente tem acompanhado isso junto ao Governo Federal, e um pedido feito pelo Governador Zema e por nós também ao ministro Tarciso pessoalmente, foi que a oitava rodada, que ela será dentro de um modelo de parceria público-privada, possa incluir outros aeroportos do Estado, como Varginha, como outros aeroportos que dependem de algum subsídio para poder ser viabilizados, e aí eventualmente também o próprio aeroporto do Valle do Aço possa entrar dentro dessa rodada de concessões. Mas a gente traz boas notícias para o aeroporto do Valle do Aço, a nossa expectativa é que nos próximos meses possamos reabrir e ele possa cumprir a função tão importante de desenvolvimento daquela região. Eu quero agradecer ao secretário, mas gostaria aí, secretário, que o senhor pudesse me informar da data que ele possa reabrir, se tem prazos de reabertura, e até mesmo dar volta para que esses voos possam voltar a operar. Exato, a gente está com a data de setembro para eles retornarem, mas a gente tem tomado medidas para tentar antecipar esse prazo, se possível, em agosto, mas esse é o cronograma da obra. Eu agradeço o secretário e passo a palavra para passo a palavra para o deputado Fernando Pacheco, que está de forma remota. Bom dia, deputada Rosângela Reis, presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, bom dia especial ao secretário de Infraestrutura Fernando Marcato, a quem, mesmo não conhecendo, pelos companheiros, eu tenho as melhores referências possíveis, gostaria, deputado e secretário, de um determinado momento, marcar uma agenda com vossa excelência para poder me apresentar e mostrar também as minhas metas como deputado de interior focado na região que muitas vezes fica desguarnecida em detrimento da região central ou da região mais populosa. e bom dia também a todos os meus companheiros deputados e deputadas presentes e aos funcionários da Assembleia que nos permite fazer com segurança e qualidade um evento como esse num momento tão crítico. Mas, diretamente ao assunto, secretário Fernando Marcato, eu sou aqui da Zona da Mata, sou residente em Cataguases e tenho uma abrangência em 30 municípios aqui no nosso entorno até a 267 a 040 e também indo um pouco no sentido da Rio Bahia ali pegando Muriaé Miradouro Carangola a gente tem uma abrangência de conhecimento local. Mas eu vou me ater a um assunto que ele está até em trâmite lá na sua secretaria é o Contorno de Cataguases uma obra que há 20 anos foi iniciada pelo governo federal parou. Aí agora uma grande oportunidade do governo estadual está retomando isso, já teve a licitação as empresas que ganharam abandonaram em função de preços também por causa de pandemia e eu fiquei sabendo que houve a outra licitação que parece-me o senhor vai ter alguma notícia boa para nos dar. Eu queria saber qual o compromisso da sua pasta seu com essa obra haja vista que é uma obra que tem um financiamento do BNDES e ela é de suma importância ela é próxima a Rio Bahia ela tem campo de pouso de avião perto temos ferrovia temos rios temos rodovias importantes como a 267 que eu citei não é longe nós não estamos longe do estado do Rio de Janeiro aqui a 70 quilômetros ali de além paraíba nós temos a entrada para o estado do Rio de Janeiro nós temos uma proximidade com Belo Horizonte também com Espírito Santo e não estamos longe de São Paulo e Cataguase é uma cidade industrial que está passando por problemas como todo o estado todo o país da industrialização está decaindo nós temos que lutar contra isso mas eu entendo que essa vertente de desenvolvimento rodoviário esse anel esse contorno de Cataguase ele pode abrir vertentes para investimentos até de fora do estado e também para o crescimento mais ordenado para distritos industriais até bairros a cidade se abrir e ao mesmo tempo a região a micro região poder prosperar e não ficar essa fuga que tem de negócios e pessoas do interior para os grandes centros eu queria que o senhor pudesse explanar sobre essa demanda porque ela foi pauta no Assembleia Fiscaliza quando o Marco Aurélio Marcelos era secretário e ele tinha nos garantido como o que ele garantiu aconteceu mas houve esses percalços eu queria saber se tem algum comprometimento da verba do BNDES pelo arrependimento da empresa não ter continuado se essa licitação de agora foi homologada foi adjudicada se ela vai seguir porque eu tenho que prestar conta dessas informações para essa micro região de 30 cidades que dependem de vetores de crescimento e desenvolvimento como por exemplo obras de infraestrutura como essa aí eu gostaria que o senhor pudesse externar o seu pensamento e o seu compromisso com essa obra com esse acordo com essa situação deputado primeiro é uma honra vai ser uma honra recebê-lo que a gente possa se conhecer pessoalmente vamos ajustar essa agenda para que a gente possa falar dessa importante pauta e de outras pautas que o senhor queira trazer para a nossa secretaria para atender aí a sua base não só todos aqueles que a gente sabe cobram diariamente o mandato dos deputados com relação ao controle de cataguases de fato a gente encontra por vezes essas situações como eram projetos que estavam parados há muito tempo a nossa tentativa sempre é de recuperar os contratos existentes ou os projetos existentes por uma questão de tempo a gente sabe que os nossos procedimentos licitatórios no Brasil de uma maneira geral são procedimentos lentos então quanto mais tempo a gente puder ganhar melhor mas por vezes acontece esse tipo de situação que é uma calibragem aí de preços e de interesse do mercado é sempre um jogo duro de ser jogado e infelizmente nesse caso houve essa licitação esse contrato que foi abandonado mas a boa notícia é que a gente tem a expectativa de abrir as propostas ainda esse mês de julho e homologar essa nova licitação ela correu correu bem e temos aí a expectativa de fazer a homologação agora no mês de julho a expectativa é que essas obras possam ser concluídas dentro de um prazo de oito a doze meses então repassando o cronograma aqui a gente homologando esse contrato em julho dando a ordem de início em julho possivelmente início de agosto temos que calcular aí num cenário vamos dizer otimista oito meses o problema é que a gente tem sempre o período de chuvas que se inicia em novembro e vai até fevereiro então agosto setembro outubro são três meses para por três meses março abril maio junho julho agosto do ano que vem ou junho julho do ano que vem a gente tem expectativa dessa obra entregue então esse é o cronograma mas novamente vai ser uma honra recebê-lo na secretaria para a gente possa detalhar esse projeto e outros que o senhor julgar conveniente obrigado agradecemos o secretário e agora deixo por dois minutos para que o Fernando deputado possa fazer a sua interpelação por dois minutos e aí eu gostaria de solicitar os deputados para que nós possamos atender aí aos minutos aqui concedidos para que todos possam falar nós estamos aí com 15 inscritos deputado Fernando quer fazer sua interpelação gostaria sim e eu quero dizer para o secretário que eu me sinto atendido no que ele me passou e que eu também estarei procurando mesmo para esse compromisso ele ter assim a execução e o andamento com prioridades porque nós estamos há 20 anos aguardando por isso e dizer secretário que o interior é a maior representatividade populacional do estado também o interior é o que mais caracteriza o povo mineiro nós temos que ter um olhar o interior diferenciado de o que vinha acontecendo de outros mandatos para trás porque que além de ser maior contingente populacional também está dependendo de maior ação do executivo e tenho essa demanda de cataguases mas tem de paula cândido para divinésia tem de tabuleiro para juiz de fora tem de rio bomba lá em santa barba do tuburo então estarei agendando com vossa excelência no seu gabinete essas demandas não para cobrar para ser parceiro até com emendas para ser parceiro com informações que eu possa reportar à comunidade está planejado e dentro de um planejamento em tempo hábil ou numa expectativa do planejamento ele irá ser atendido dessa forma eu agradeço e parabenizo vossa excelência pela condução da secretaria de infraestrutura pelas obras e pela sua disposição em pôr a mão na massa e fazer o que tem que ser feito muito obrigado secretário obrigado deputado agradecemos deputado Fernando Pacheco e agora passo a palavra para que possa fazer a interpelação por três minutos ao deputado Charles Santos bom dia presidente deputado Rosângela Reis muito obrigado em nome de vossa excelência cumprimento as deputadas e deputados aqui presentes aqueles que nos acompanham também remotamente faço um cumprimento especial também aqui ao secretário Fernando Marcato muito obrigado pela sua presença secretário talvez eu seja redundante o que eu vou lhe perguntar porque são apenas duas perguntas mas não tive condição de acompanhar a sua apresentação porque estava na reunião da comissão de constituição e justiça portanto não pude acompanhar a sua apresentação mas mesmo assim o farei para que fique registrado a primeira pergunta caro secretário está relacionada ao programa de concessão rodoviárias do estado a gente sabe que já está aberta a consulta pública para o processo de concessão dos dois primeiros lotes sul e no triângulo e a gente sabe também que tudo isso gera uma grande expectativa na população o senhor acredita que será possível cumprir a previsão de realizar o leilão ainda este ano e se já temos as datas das audiências públicas nesse tema essa é a pergunta a segunda pergunta que eu quero fazer a vossa excelência está relacionada ao DR que implantou um novo sistema para facilitar os trabalhos de fiscalização do transporte de produtos perigosos nas rodovias mineiras a gente entende que o objetivo foi informatizar o antigo talão de papel organizando e centralizando as informações das ocorrências em uma única ferramenta pergunta que eu faço o sistema tem controlado as infrações de cargas perigosas em nossas rodovias essas são as minhas perguntas obrigado deputado primeiro eu queria agradecer e também agradecer a sua presença na reunião que fizemos no triângulo mineiro em Uberlândia com os prefeitos antes do lançamento da consulta o senhor esteve presente lá conosco foi muito importante a sua participação a cobrança e das demandas que foram trazidas pelas demais prefeituras e representadas pelo senhor então muito obrigado com relação as datas a nossa consulta ela vai até dia 3 do 8 com relação são as audiências públicas elas estão marcadas em Uberaba para o dia 12 em Uberlândia para o dia 13 isso para o lote do triângulo para o lote do sul de Minas Poços de Caldas no dia 14 Pouso Alegre no dia 15 Itabujubá no dia 16 todas as sessões pela manhã de 10 às 13 horas nós optamos naturalmente pelas maiores cidades mas a nossa expectativa é que os demais municípios e representantes possam participar o objetivo é que o leilão ocorra na Bolsa de Valores na B3 dentro de toda a normativa legal já em novembro e o edital sendo publicado agora em setembro então em termos de cronograma a gente encerra a consulta 3 do 8 e aí precisamos de um mês um mês e meio para fazer o processamento das demandas das sugestões e aí publica-se o edital em setembro para assinatura se Deus quiser em novembro o único imponderável é um eventual questionamento judicial junto ao Tribunal de Contas mas a gente vem fazendo uma gestão vem mantendo os órgãos de controle posicionados sobre o tema mas naturalmente graças a Deus qualquer um pode questionar mas se não houver questionamento esse é o nosso cronograma com relação ao talonário eletrônico e o controle de líquidos e transporte de cargas perigosas eu queria agradecer esse é um esforço que a gente vem fazendo junto ao DR a gente sabe que é um órgão que durante muitos anos ele foi se enfraquecendo a gente vê hoje o DR muito mais como um organizador e também um regulador para poder viabilizar as obras então além dessa informatização que de fato já está trazendo benefícios a gente tem conseguido inclusive agilizar as penalidades as autuações mas também conscientizar mas a gente tem um esforço adicional de informatização deve sair na praça ainda esse mês de julho o escaneamento eletrônico de 3.750 quilômetros da nossa malha o que é esse escaneamento ele vai permitir que tenhamos toda a malha em situação ruim do estado escaneada por uma metodologia que eu chamo Pave Scan e com essa metodologia é possível então executar os projetos de maneira muito mais celere então esse é um esforço de digitalização porque como a deputada Rosângela falou 26 mil quilômetros não vamos conseguir por maior número de funcionários que a gente tenha se nós não migrarmos para uma lógica de digitalização por isso eu acho tão importante essa sua provocação nós não vamos conseguir fazer uma boa gestão da malha então os resultados estão aparecendo nesse sentido e vamos investir em tecnologia para que a gente possa reduzir o custo de manutenção das rodovias deputado charles santos gostaria de fazer a sua interpelação por dois minutos gostaria apenas de agradecer presidente e parabenizar também todo o esforço do governo do estado todo o esforço também de vossa excelência secretário realmente tem se demonstrado bastante dedicado nessa nessa pauta tão importante para todos nós então agradeço e fico satisfeito com as suas respostas obrigado agradecemos a participação do deputado charles santos e passa a palavra para o deputado gustavo aladares por três minutos bom dia presidente desta comissão deputada Rosângela Reis demais deputadas deputada Celis Laviola deputados secretário Fernando Marcato é um prazer recebê-lo aqui na casa serei bastante breve primeiro para parabenizá-lo pela belíssima gestão à frente da secretaria de infraestrutura tem nos dado diariamente razões para acreditar que há condições de fazer muito com pouco ou com quase nada estamos ansiosos por ver e para ver novas obras saindo do papel em especial algumas que estão elencadas no acordo da Vale eu citaria como as principais a reforma e manutenção de diversas rodovias estaduais um leque de rodovias que estão há alguns anos sem receber manutenção e que precisam desta manutenção de forma urgente citaria a 367 como uma delas o novo anel viário da região metropolitana de Belo Horizonte há poucos existem aqueles poucos aqui nesta casa que são contrários a a construção desse novo anel viário desse novo anel rodoviário mas a maioria maciça eu tenho certeza não só de deputados e deputados mas de todos os mineiros defendem sonham torcem para que este projeto saia urgentemente do papel para que a gente possa ter uma melhor qualidade da mobilidade urbana trazendo obviamente também com isso segurança por aqueles que por aqui transitam mas eu quero aqui é trazer uma sugestão secretário ainda a época dos governos do PSDB o governo na época ainda dos governos Aécio nós tínhamos um programa chamado ProAcesso que fez a ligação asfáltica de 224 municípios que aquela época ainda não tinham ligação asfáltica durante os oito anos completando ainda no início dos primeiros anos de governo Anastasia nós conseguimos terminar os 224 trechos aí criamos um novo programa começou com um nome que chamava-se Links Faltantes e depois mudou para Caminhos de Minas várias algumas obras saíram do papel se tornaram realidade e outras tantas tivemos projetos executivos licitados já temos algumas com projetos executivos prontos e outras tantas com projetos a serem licitados são diversas rodovias que vão interligar regiões diminuindo distâncias trazendo agilidade para mineiros dos quatro cantos desse estado então eu vim trazer uma sugestão para que o senhor fique atento às oportunidades que este governo tem nos trazido porque este é um governo que tem presidente eu vou tomar mais um minuto que eu depois não vou usar da réplica tá bem perfeitamente então este é um governo que não tem perdido oportunidade ele tem buscado recurso recurso inclusive que nós nunca imaginávamos imaginávamos que fôssemos ver chegando no estado nós estamos vendo que estão chegando então na primeira oportunidade um novo recurso que estiver chegando eu diria que este deveria ser o carro-chefe desta gestão sua à frente da pasta da infraestrutura e do governador Zema à frente do governo do estado dar continuidade a esta ligação de asfalto que diminuirá distâncias entre regiões eu citaria aqui algumas rapidamente uma da nossa região lá Marquinhos o deputado Marquinhos conhece bem a estrada que liga Capelinha e Itamarandiba Itamarandiba Senador Modestino e de Senador Modestino a Diamantina já tem asfalto então a gente diminuiria um acesso uma distância grande daquela região e melhoraríamos o acesso à mesma região asfalto de Senhora do Porta Dom Joaquim para quem vai para a região do Sua Suí ali não tendo que usar a BR-381 podendo passar pela Serra do Cipó faltam 25 km de asfalto para que a gente possa ter essa ligação pela Serra do Cipó toda ela asfaltada enfim são diversos os trechos estou trazendo apenas alguns exemplos para lhe dizer isso fique atento este pode ser um programa que vai revolucionar e que vai trazer uma nova qualidade de vida a todos os mineiros das mais diversas regiões é apenas esta sugestão que deixo ao senhor parabéns pelo trabalho pelo dinamismo e mais do que isso deputado João Leite já me disse pela forma aberta e escancarada com que deixa as portas da secretaria a todas as deputadas e deputadas dessa casa parabéns um abraço obrigado presidente o secretário tem três minutos para responder deputado Gustavo eu queria agradecer pelas suas palavras e também reconhecer que o esforço que o senhor vem fazendo é nos ajudar nesse planejamento a sua ideia ela é muito muito positiva eu costumo dizer que para que a gente possa ter obras e infraestrutura elas começam no planejamento e o senhor lembrou bem aqui os projetos existentes nós fizemos uma força tarefa de recuperar aqueles projetos que estavam prontos tem um esforço de atualizá-los a gente recentemente fez uma contratação importante no DR para dar fôlego para a nossa área de projetos para poder intensificar e atualizar esses projetos a gente sabe que isso sempre é um gargalo a gente agora está dando mais fôlego para isso para ter o banco de projetos porque às vezes acontece de quando você não tem dinheiro fica fácil você dizer que não tem não tem investimento agora se aparece um dinheirinho se você não tiver o projeto você não consegue gastar então esse é um é um esforço para poder montar o novo caminho de Minas o novo processo depois o senhor nos ajuda a nominar criar um bom nome um bom slogan para esse programa e aí o segundo ponto que é o desafio que é como equacionar recursos eu chamaria atenção primeiro para o abraço uma rodovia que eu já tive a oportunidade de falar os deputados nos ajudaram com emendas a bancada federal também tem nos ajudado então até recentemente discutimos aí um trecho com o senhor lá em Jaboticatubas a gente sabe da sua do seu esforço então esse é um trecho importante a gente está tentando equacionar a gente acredita que a partir de agora inclusive está em período de emendas eu já tive com alguns deputados federais que naturalmente tem mais recursos até do que os estaduais muitas vezes os estaduais nos ajudam com os projetos e os federais com a obra então estamos correndo atrás disso esse é um ponto naturalmente o acordo da Vale que está sendo votado nessa caso será votado eventualmente dependendo do posicionamento aí dessa casa algum recurso poderá vir também ainda que a gente saiba que a maior parte hoje para as rodovias está destinado para recuperação e não para novos trechos mas eu chamaria atenção deputado um terceiro ponto que é o o regime de recuperação fiscal que é nenhum projeto de infraestrutura a gente vai conseguir sem um financiamento robusto dificilmente com o dinheiro só da fonte 10 você consegue fazer isso em estados que também não tem condição que tem condição e que não tem condição ninguém faz a obra só com o dinheiro de fonte 10 então o regime de recuperação fiscal ele vai permitir ao estado voltar a se endividar e a gente conhece um conjunto de linhas baratas de financiamento do Banco Mundial do Banco Interamericano de Desenvolvimento que pode ser uma grande estratégia já venho conversando com o governador com o secretário Gustavo justamente para a gente poder formatar esse grande projeto de melhoria das rodovias mas para isso a gente precisa de recursos então eu chamaria atenção aqui para o regime de recuperação fiscal quanto antes pudesse votar nessa casa certamente isso permite a gente alavancar recursos sem prejuízo desse programa que foi lançado agora pelo governador sobre o ICMS que eu já mencionei mas esse ele não é um programa que vai permitir ele permite até 100 milhões por ano já é um número relevante mas a tendência é que ele vai atacar pequenos trechos o grande os grandes trechos vão precisar desse recurso mas mais uma vez obrigado deputado quero agradecer o deputado Gustavo Aladares dizer aí deputado que essas interligações asfálticas realmente será de grande importância e eu quero aqui também mais uma vez parabenizar o secretário pelo banco de projetos porque na verdade tem que ter os projetos e tem que ter criatividade na hora certa e às vezes deputado não dá nem tempo de fazer os projetos nós esbarramos sempre nos projetos para buscar os recursos então foi pertinente aí o seu questionamento e a importância de nós estarmos aqui na Assembleia contribuindo para que nós possamos dar celeridade a alcançar esses benefícios para a população que está na ponta secretário eu convido agora o deputado Raul Belen para que faça sua interpelação bom dia presidente Rosângela Reis bom dia secretário Fernando Marcato bom dia deputado Charles Santos deputado Marquinho Lemos líder Gustavo Valadares deputado João Leite deputado Arles Santiago deputado Zé Reis todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia os deputados que estão remotamente servidores dessa casa quero em primeiro lugar parabenizá-lo secretário pelo brilhante trabalho que o senhor vem desenvolvendo nós sabemos das dificuldades e dos grandes desafios que Minas Gerais atravessa especialmente diante de uma uma crise que o estado vem vivendo nos últimos anos nós sabemos que o recurso é sempre pouco para investimentos numa pasta que é de infraestrutura mas nós temos que reconhecer o esforço de Vossa Excelência e de toda sua equipe organizando todos esses projetos planejando fazendo tudo aquilo que é possível mesmo com cobertor curto como a gente sabe que é nós sabemos que o senhor tem um grande projeto de desenvolvimento e de infraestrutura para o estado de Minas Gerais que é uma orientação do nosso governador Romeu Zema eu tive o privilégio de recebê-lo no triângulo com os demais deputados de lá e sermos informados da proximidade do lançamento da concessão do triângulo mineiro assim como de todas as demais regiões nós sabemos que isso é o futuro houve tem havido sempre a comparação da malha viária de Minas Gerais com São Paulo nós sabemos o quanto nós estamos ultrapassados e é importante enfrentarmos essa pauta que é sempre discutida mas ela sempre fica no papel então eu quero aqui cumprimentá-lo por esse desafio e dizer do nosso esforço aqui com os demais deputados para nós encontrarmos uma maneira ideal eu acho que nós estamos muito próximos disso nos próximos dias certamente isso deverá acontecer para que nós possamos aprovar o acordo da Vale nós sabemos que existe um recurso específico para o investimento nas estradas especialmente a recuperação das estradas que nós sabemos que rodamos por todo o estado especialmente as rodovias do Triângulo Mineiro mas nós conversamos com os demais colegas sabemos da precariedade das nossas rodovias o quanto que isso tem gerado acidentes tem ocasionado mortes consequentemente dores para as famílias de Minas Gerais e de outros estados então assim eu vejo que essa é uma uma questão prioritária nós podermos acelerar esse esse acordo e liberarmos esse recurso que vossa excelência programou os projetos estão prontos as licitações estão já próximas de serem encaminhadas assim que o acordo for liberado então eu quero aqui mais no sentido é de colaborar com essa esse trabalho que a gente conhece que está sendo realizado e sabemos que vai ser um alento para Minas ainda é muito pouco o recurso e o que eu queria colocar aqui para vossa excelência como uma pergunta primeiro se haverá dentro da realidade econômica do governo fora o acordo da Vale se nós teremos algum recurso que nós poderemos contar não é mesmo que menor mas que nós possamos contar para dar um um encaminhamento ainda maior nessa questão das rodovias eu creio assim que nós vamos teríamos aí que ter pelo menos 4 bilhões para reformar as rodovias e vamos ter 700 milhões menos de um quarto do que era necessário e uma outra pergunta também eu que sou um grande defensor da ferrovia e tenho aprendido a admirar ainda mais esse tema através do nosso grande líder deputado João Leite que tem feito um trabalho brilhante nesse sentido a minha pergunta é se nós teremos condições de ligar a ferrovia mineira ao porto a sul se isso é possível e o que nós podemos estar fazendo para que isso se torne realidade e um outro pedido também é que vossa excelência possa continuar batalhando junto ao governo federal nós ouvimos que nos planos do ministro Tarcísio não está a questão da Serra do Tigre mas nós entendemos nós sabemos que o Espírito Santo está numa luta grande mas o Triângulo Mineiro Minas Gerais também está nessa luta que é muito importante para a nossa região que essa ferrovia seja ainda mais viável e a Serra do Tigre realmente é uma transposição que dificulta muito e isso pode acabar inviabilizando essa ferrovia eram essas as minhas colocações agradeço o presidente Rosângela e secretário obrigado deputado Raul Belen obrigado mais uma vez pela parceria pela sua atração todo o estado em especial no Triângulo eu vou pegar aqui os seus questionamentos com relação a recursos adicionais eu citei aqui esse esforço de uma tentativa do estado de se alavancar ou seja buscar recursos então novamente o regime de recuperação fiscal seria muito importante o que nós estamos fazendo é já deixando esse plano pronto para que a gente possa apresentar para qualquer financiador qual é o nosso programa o senhor citou bem são pelo menos 4 bilhões para que a gente possa recuperar e colocar a malha em condições minimamente adequadas e é o meu papel também incomodar também o secretário Gustavo e pedir mais recursos para a infraestrutura então inclusive o nosso pessoal está montando um segundo pleito orçamentário para esse segundo semestre para a gente tentar obter recursos mas a gente sabe das restrições fiscais ainda que possa haver uma melhoria mínima de arrecadação mas o estado tem compromissos a arcar mas esse esforço a gente está fazendo e o mais importante é organizar eu acho que o grande dinheiro novo para além do recurso da Vale eventualmente uma renegociação do acordo da Renova seria justamente a possibilidade de a gente buscar recursos não multilateral então como alavancar esses recursos para isso acho que o regime de recuperação fiscal seria fundamental que fosse aprovado para que a gente pusesse correr atrás desse dinheiro com relação a linha mineira e a conexão ao Porto do Açú a boa notícia é que o fundo que gerencia o Porto do Açú que é o Mubadla aquele fundo dos Emirados Árabes ele contratou a fundação Dom Cabral justamente para avaliar essa conexão então isso hoje está em andamento a gente tem acompanhado isso junto com a fundação Dom Cabral ele é um desdobramento do PEF que agora o Porto do Açú está financiando e a gente espera aí nos próximos meses ter uma visão sobre os custos e a viabilidade desse trecho e dessa conexão direta que de fato criaria aí um novo corredor um novo antigo corredor que na verdade ele já existe há muito tempo para que a gente possa escoar a carga de maneira mais eficiente pelo Açú com relação a gestão junto ao governo federal o senhor chamou bem a atenção acho que hoje existe um pleito nosso junto ao Ministério da Infraestrutura subscrito pelo nosso governador para o trecho de Unaípe e Irapora ser incluído na renovação da VLI além disso a recuperação e a requalificação dos terminais de Uberaba e Araxá que são fundamentais para o escoamento dessa produção e também a requalificação da Serra do Tigre o que permitiria 6 bilhões a mais de toneladas serem transportadas ali pela região então capturar essa carga do triângulo a carga também da região e um pleito também junto a renovação da MRS para que a gente possa obter mais recursos então deputado são as ações aí respondendo rapidamente as suas provocações a gente fica à disposição para o que se fizer necessário deputado Raul Belen tem dois minutos para fazer sua interpelação obrigado secretário fui respondido agradeço pela pela sua atenção e gentileza de sempre e no mais quero me colocar à disposição tenho certeza que toda essa casa está empenhada para que nós possamos melhorar a infraestrutura especialmente as rodovias do nosso estado e nós sabemos que é um problema que já vem de algum tempo e a coisa vem se deteriorando e nós chegamos assim no limite então nós precisamos realmente de dar uma resposta para o povo de Minas Gerais e eu tenho certeza que com a competência de vossa excelência com a boa vontade do governo do estado e desta casa nós iremos conseguir dar essa resposta para o povo de Minas muito obrigado senhora presidente obrigado caro amigo secretário agradecemos deputado Raul Belen e passo a palavra ao deputado Arlen Santiago querida presidente presidente T né João Rosângela Reis que também está dirigindo essa sessão e essa comissão quero aqui já antes do deputado Charles Santos sair cumprimentá-lo e pedir Charles Santos que você deu parecer e peça para agilizar lá na comissão de construção e justiça o meu PL 2436 2021 que ele vai fazer com que a CEMIG e a COPASA e a OI paguem ao DR por serviços por serviços de uso da faixa do DR é só para cancelar um inciso que deu uma bonificação para essa perdulária CEMIG e essa perdulária COPASA e aí Charles você agilizando isso vai arrecadar 50 milhões de reais a mais todo ano que aí o Mercato não vai precisar passar esse dinheiro só para minhas indicações passa para as suas também tá bom então é esse aí né eu quero aqui lembrar Mercato meu amigo senhores deputados a questão da concessão da BR-135 lá para o norte de Minas que foi feita no governo Pimentel e da turma dele que foi o pedágio parece que o mais caro de Minas Gerais disparadamente ainda bem que você conseguiu consertar um pouco colocando que eles vão ter que fazer também o anel rodoviário leste e o anel rodoviário norte em Montes Claros e eu quero aí você me dá a data que eles vão mexer no leste que o projeto parece que está pronto e o norte quando é que acaba o projeto e quando é que eles vão mexer também o que acontece é o seguinte além da concessão são feitos radares em pontos que as pessoas passam com um pouquinho mais de 40 por hora na rodovia 60 por hora eu inclusive entrei com um projeto aqui para que nas rodovias concessionadas não possa ter mais de um radar em cada 50 quilômetros de rodovia porque é um absurdo essa questão caça-níquel que tem e você poderia dar uma olhada nisso aí também estamos aí lutando agradeço a briga que nós tivemos briga no bom sentido porque o governo federal do PT ficou 16 anos lá em Brasília e não quis fazer nenhum projeto do asfaltamento da BR-135 de manga a Itacarambi de manga a Itacarambi ainda teve mais quatro anos de pimentel aqui que nada fizeram e o governo então aceitou a federalização e hoje nós estamos buscando recursos federais e como a estrada é federal pode ser feito também investimento estadual e nós deixamos lá no Igor um pedido de um recurso porque em novembro vai ter um PLN que eu acho que é quando vai sair o governo federal mas se você conseguir colocar lá uns 15 milhões de reais a gente já começa o processo aí de licitação né fico satisfeito de que na sua pasta que sempre foi de alta suspeição não tenha nenhuma suspeita de corrupção fico satisfeito tanto do Marco Aurélio como aí de você e a gente gostaria que nessas novas concessões como os hospitais estão todos quebrando porque no governo do PT sempre se fala muito na federal quando eles ainda conseguiam convencer a população brasileira sempre se fala muito do SUS e o SUS é um programa melhor do mundo agora fica 15 anos 20 anos sem aumento da tabela quer dizer fica quase inviável então que na concessão a concessionária tenha que ajudar aquele hospital e não simplesmente pegar a ambulância remover e jogar na porta do hospital pra ele pegar alguma coisa tem que ter alguma coisa pra aquele hospital daquela daquela região ali assim como também nós queremos trabalhar estamos com um projeto aqui e pensar em você que uma parte das multas do trânsito que elas possam ir pra ações de saúde porque pega e moto cai 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 joga quebra o pessoal todo joga no hospital e cada cirurgia ortopédica hoje não paga o custo quero também agradecer a você e o governador a destinação da ponte do São Francisco lá em São Francisco e queria te pedir e a Carol também para que comece a autorizar o projeto da ponte ali entre Matias Cardoso e Manga principalmente porque você já colocou a recomposição do piso ali de Janaúba até Matias Cardoso e a Manga é uma cidade que precisa então esse projeto seria interessante e aí logo em seguida depois fazer o projeto também da ponte lá do São Romão e aí eu gostaria de colocar pra você que a 367 já está no projeto para fazer um recapiamento apesar da crítica de alguns que gostam de ficar de mimimi aí e que quando puderam fazer alguma coisa pelo jeito que tinha não fizeram quando os governos dele estavam com a caneta não fizeram e gostaria que a MG 122 já te falei fosse avaliada porque ela não aguenta mais tapa-buraco passa em Janaúba Porteirinha Rio Pardo então de Janaúba ao projeto Jaíba uma área bastante produtiva que com as novas concessões subestações de luz vai aumentar ainda mais o tráfego porque felizmente com governos sérios como nós estamos tendo aí na sua pasta a gente vê as coisas bem feitas aí obrigado Fernando deputado o secretário agora tem três minutos para responder isso tudo né que o deputado Arlen já solicitou todas as demandas do norte de Minas e um pouco mais né deputado lógico que não só as que já estão incluídas deputado eu queria agradecer reconhecer aqui o quão trabalhador o senhor é realmente essas demandas são algumas daquelas que o senhor legitimamente nos traz e realmente agradecer porque são todas elas muito importantes parabenizar pelo 2436 realmente são pelo menos 50 milhões que poderão ser revertidos não faz sentido que em setores de telecomunicação de energia que tem tarifas reguladas valores muito superiores ao que nós temos para a estrada que nós tenhamos que dar isenção para o uso da faixa de domínio e o nosso DR com poucos recursos não tem sentido nenhum isso precisa realmente ser revogado eu agradeço a propositura do projeto que o senhor fez e nós o que pudermos apoiar estamos 100% à disposição sobre eu vou falar muito rapidamente o anel de Montes Claros essa é uma demanda antiga do senhor da bancada mineira perdão da bancada do norte de minas e nós temos aí o projeto executivo do leste são aqueles dois quilômetros ele já em fase de conclusão as obras para terem início em novembro agora se as chuvas nos permitirem se não a gente tem que empurrar isso um pouquinho para frente o anel norte também o projeto funcional já em execução o executivo inicia agora nesse segundo semestre a gente espera que meados do ano que vem a gente já possa dar ordem de início ao anel norte mas a gente pretende fazer um evento de inclusão formal do norte e do leste ainda esse ano para marcar essa demanda que a gente sabe que é antiga que é fundamental para a criação do corredor norte que é da 116 anel norte de Montes Claros Ponte do São Francisco Pintópolis Urucuia se Deus quiser deputado todas essas obras serão entregues pelo menos iniciadas nessa gestão com recursos garantidos para que a gente possa que a população do norte possa ir a Brasília possa ir a Bahia sem a necessidade de grandes retornos e contornos sobre a 135 também a gente reconhece o esforço que foi feito de federalização e vamos sim conversar ver a melhor forma de dar início nessa obra que é muito importante lá para a região é o que falta da 135 para pavimentar precisa ser equacionada eu vou levar esse seu pleito sobre os radares eu pessoalmente também tenho problemas sérios com o radar mas a gente precisa para além disso ter uma lógica adequada quer dizer brincadeiras à parte 40 quilômetros muitas vezes é desnecessário eu vou levar essa demanda para a nossa diretoria de operações viárias para que a gente possa construir algo mais racional que não seja algo só para multa 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 e por fim sobre eu agradeço a questão da que o senhor levantou da integridade nós criamos um comitê de ética de compliance e LGPD na CEINFRA foi um dos primeiros órgãos públicos a ter esse comitê com um órgão ad hoc formado por especialistas membros do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa também do Governo Federal e outros órgãos e esse órgão nos orienta no que diz respeito à compliance no que diz respeito à integridade a gente sabe que é um setor sensível mas felizmente acho que a gente tem tido êxito e vamos continuar dessa forma então muito obrigado deputado pelas suas colocações e parabéns pelo trabalho deputado Arlen dois minutos parabéns pela equipe eu quero citar na pessoa da Carol a sua equipe toda que nos trata tão bem e dar um abraço aí para o Marcos Frade para o Baeta que também nos tratam tão bem e quero te agradecer a questão de resolução da ponte do fanado de Minas Novas que tinha 17 anos e gostaria aí meu amigo de perguntar que dia que vai ser dada a ordem de início de São Pedro da Garça para a estrada lá que vai gerar mais 1.500 empregos lá em São João da Ponte na fazenda Santa Terezinha Santa Mônica e dizer o seguinte esse projeto aí do esse projeto que vai gerar uns 50 milhões aí eu gostaria que você avaliasse para que pudesse começar uma estrada que liga 251 com a 122 que é Rio Pardo a Santo Antônio do Retiro são 30 e poucos quilômetros está previsto aí em torno de 40 milhões desses 50 se você tirar metade aí você já faz aí praticamente essa estrada aí muito obrigado Marcato parabéns pelo bom trabalho obrigado obrigado deputado a data que pode iniciar o senhor tem secretário para a fazenda ali o convênio já assinado com o município o edital já está liberado então a gente tem expectativa aí nos próximos dois meses de já ter a obra iniciada mas acho que todas as questões burocráticas que nós já tínhamos tratado está bem equacionada e agradecer a sua emenda para esse tema que foi muito importante para viabilizar o projeto deputado agradecemos o secretário ao deputado Arlen Santiago e fez aqui as suas solicitações pelo norte de Minas esse deputado sempre atuante passa a palavra nesse momento ao deputado Marquinhos Lemos Bom dia senhora presidente bom dia nossa deputada Rosângela Reis colegas deputados aqui presentes deputada também aqui presente os deputados colegas que estão remotamente nos acompanhando e cumprimento também o nosso secretário Fernando Marcato para não fugir a regra eu vou começar parabenizando primeiro pela aprovação da linha ferroviária de Pirapora ao Nair a gente está aqui torcendo para que de fato se torne a realidade e quero aqui parabenizar também o nosso colega deputado João Leite que hoje é o nosso mestre o nosso papo aqui em questão de ferrovias é sempre a pessoa que a gente recorre para poder nos interar desse assunto que são as ferrovias o retorno desse meio de transporte tão importante para Minas Gerais que são as ferrovias só lembrar que lá na nossa comissão de participação popular nós procuramos ouvir muitos prefeitos vereadores lideranças sobre a questão agora de propostas de emendas para o acordo esse acordo com a Vale e recebemos muitas e muitas demandas muitas e muitas ideias propostas de emendas e projetos principalmente na sua maioria mais sobre obras viárias assaltamento trevos pontes e encaminhamos isso hoje na FFO mas também a gente pretende se nos permite estar encaminhando para a sua secretaria para que dali você possa também tirar proveito de todas essas demandas porque são demandas que a gente procurou incentivar todos os prefeitos vereadores que fossem demandas regionais e não localizadas e não municipais até porque a gente entende que principalmente eu que venho do Vale de Occhonha se nossa região precisa os prefeitos precisam de patrol precisa de trator precisa de ambulância e tem deputados que levam isso até lá mas nós precisamos de obras estruturantes para nossa região não podemos ficar toda vida recebendo um trator que daí a dois anos precisa ser renovado tem que recorrer a um deputado a uma emenda para ganhar outro e nada muda sabe e na nossa região infelizmente nesse acordo da Vale nada nós vimos ser colocado para o Vale de Occhonha várias regiões estão recebendo obras irão receber obras né e merecidas merecidas importantes sabe como pontes pavimentação talvez pode ser até um problema de representatividade talvez eu doutor Jean que sou do Vale não temos tido peso e a força como de outras regiões mas estamos aqui para reivindicar isso como foi colocado aqui pelo líder do governo nosso colega Gustavo acima 367 que acabou agora de ser licitada já definiu a empreiteira estamos lá há um ano e meio com essa rodovia toda cheia de buracos intransitável causando muitos prejuízos muitos acidentes e será que nós ainda vamos ter que esperar passar mais um tempo para esse acordo ser de fato colocado em prática para poder recuperar uma rodovia que já está licitada então a gente pede com todo carinho que olhe para a nossa região e principalmente que acelere a recuperação da 367 e por fim eu queria dentro se não for numa coisa mas de alguma forma a inclusão da MG 214 que também foi citada aqui pelo líder essa MG que liga senador modestino a capelinha passando para o Itamarandiba já foi estrada de promessa de todos os governos todos que já passaram de todos mas infelizmente o argumento e a justificativa sempre a mesma não temos recurso o governo não tem recurso para fazer essa rodovia agora apareceu o recurso não tem agora outra justificativa porque não incluir a MG 214 nesse acordo que é tão importante para a nossa região então por isso que a gente pede mais uma vez que estudem isso e incluam a MG 214 nesse acordo já que o Vale de Etionha não está sendo beneficiado até agora com nada dentro desse acordo que pelo menos inclua a MG 214 que ir lá para o Vale para avisar que está indo agora ser distribuído cesta básica e o auxílio emergencial de 600 reais nós já estamos cansados não é só isso que resolve isso é importante mas agora pelo momento que nós estamos vivendo o que nós estamos querendo discutir com esse acordo da Vale com esse recurso que está aparecendo é que seja investido em obras que de fato vai trazer desenvolvimento e vai melhorar a vida daquelas pessoas lá da nossa região que sempre foi excluída com a justificativa da falta de dinheiro quantos e quantos políticos deputados deputados senadores governadores presidentes descem lá de avião e fazem discurso muito bonito mas no final falam se tiver dinheiro agora tem o dinheiro está aí então por que não incluir o Vale de Jequitonha dentro desse acordo estou aqui reivindicando e outro último uma questão que foi colocada lá no norte de Minas está lá no depósito do DR muitas e muitas vigas e mataburros são muitos tanto lá como aqui em Belo Horizonte onde eu tive oportunidade de visitar por que não facilitar a entrega disso aos municípios ah mas tem convênios que é 2019 não sei o que que até hoje a prefeitura não conseguiu resolver ora se não conseguiu vamos passar para outro ou vamos renovar fazer um outro convênio mas não tem sentido ficar aquele tanto de vigas e tanto de mataburros parados nos pátios enquanto os municípios estão precisando por isso secretário eu agradeço a sua presença aqui e poder estar nos ouvindo espero também uma oportunidade poder visitá-la na secretaria e discutir sobre esses assuntos principalmente a MG 214 que tanto interessa para todos nós lá da região eu gostaria só de solicitar aos deputados que estão aí tendo esse tempo de fala só para que nós procuremos nos até os 3 minutos porque senão eu vou estar sendo injusta com o secretário aqui pelo tempo de 3 minutos para as respostas é porque o Arlen ficou com muito é o Arlen que quebrou o nosso protocolo aqui mas vamos retomar o protocolo deputado aí com a palavra do secretário Fernando Marcato deputado é na região do Arlen primeiro dizer que vai ser uma honra recebê-lo nossa secretaria está de portas abertas para discutir esses e outros projetos em especial que beneficiam o Vale de Jequitinhonha dentro dos 700 milhões que é o valor que está destinado aí para as obras de recuperação nós temos 35% destinados ao Vale de Jequitinhonha a 367 que a gente sabe que é o grande corredor a grande artéria logística do Vale ela o trecho que pertine ao Estado vai de Diamantina até o entroncamento de Turmalina um pouquinho mais para frente e depois um pequeno trecho em Virgindalapa esses trechos que estão com o Estado estão todos contemplados como falado aí pelo deputado Gustavo Aladara estão contemplados na na nossa programação o senhor bem colocou que falta agora é autorização para que a gente possa gastar esse dinheiro o senhor tem toda a razão a 367 ela está numa situação deplorável não tem mais o que fazer em termos de tapa-buraco agora é recuperar e trocar aquele asfalto então 35% do valor está destinado para o Jequitinhonha citaria aqui algumas outras rodovias que serão beneficiadas MG 634 601 630 na região de Almenara também Joaima fronteira dos vales que a gente sabe que é uma conexão importante para o Mucuri também está considerada sobre a 214 eu acho que a gente pode ter uma frutífera a conversa os valores para a conclusão não são elevados e eu acho que a gente pode sim discutir eventualmente encontrar outras formas para financiar a conclusão desse trabalho como o senhor disse a gente eu não tenho hábito graças a Deus de fazer nenhuma promessa mas eu me comprometo sim a trabalhar duro para que a gente possa ver se o projeto precisa ser atualizado e buscar um recurso em conjunto em parceria para que a gente possa equacionar esse tema temos também previsto que citou o deputado Allen a ponte em Minas Novas que a gente sabe que está parada há séculos e essa também nós já estamos com a licitação publicada para equacionar aquela que é uma demanda antiga da região então estamos aqui 100% à sua disposição para a gente poder encontrar as melhores formas de atender o Jequitinhonha outro tema importante é a conclusão do mercado lá de Almenara conversamos com o prefeito o recurso está destinado falta um problema específico de regularização do mercado que a gente também está ajudando a prefeitura a resolver mas a gente sabe o Vale precisa de mais investimento precisa de mais recursos algumas parcerias também com as empresas em especial as produtoras de eucalipto para a recuperação das rodovias a gente tem intensificado essa também é uma gestão que os parlamentares podem nos ajudar para que a gente ajude a trazer mais recursos para o Vale melhorar a logística e consequentemente trazer mais empregos para a região deputado Marquinhos dois minutos é só para reafirmar que a 367 que pela licitação são 22 milhões para recuperação ela está dentro dos 750 milhões a minha o que eu estou reivindicando é que o Vale de Cionha seja incluído nas outras partes do dinheiro não nos 750 porque eu acho que a recuperação se não fosse pelo dinheiro da Vale uma hora teria que ser feita até mesmo com recurso próprio agora o que eu estou querendo aqui é que seja incluído ou a MG 214 ou outras obras também para o Vale dentro dos demais recursos do acordo como foi incluído outras regiões agradecemos aqui a participação do deputado Marquinhos Lemos e passo a palavra a deputada Celise Laviola por três minutos agora é o Vale do Rio Doce né bom dia eu quero cumprimentar a nossa presidente e é sempre bom né deputado João Lemos tem uma mulher na presidência e a Rosângela está lá do meu ladinho né está no Vale do Aço eu estou lá no Rio Doce e estamos ali no leste de Minas né cumprimento a todos os colegas deputada Beatriz deputado Marquinhos deputado João Leite deputado Arlen deputado Zé Reis e também aqueles que estão nos acompanhando virtualmente e a todos aqueles que estão pela TV Assembleia e pelas redes sociais né mineiros e mineiras aqui acompanhando essa explanação e exposição do trabalho da CEINFRA no estado quero cumprimentar de uma forma muito especial o nosso secretário Fernando Marcato dizer Fernando que você e a sua equipe aqui representada e levem para os que não estão aqui o reconhecimento da gente pelo atendimento pelo trabalho e pela dedicação que com que recebem o legislativo e suas demandas isso é muito importante para a gente a forma como a gente é atendido e recebido e principalmente né os resultados que dão quando a gente sai com o resultado a gente tem uma sensação maior do dever cumprido né presidente é isso que que a gente espera sempre e quero agradecer vocês por esse empenho quero também deixar aqui um agradecimento muito especial pelo trabalho que a secretaria agora vem fazendo com relação às ferrovias através do empenho incessável do nosso colega e irmão deputado João Leite a nossa região né a minha e a da Rosângela também está cortada pela ferrovia o trem passa no centro das nossas cidades né nós vivemos desde de criança aprendemos a andar de trem e sempre foi uma diversão né andar de trem era longa viagem e a gente adorava aquela viagem então agora a gente começa a ter esperança de que tudo isso retorne de que as ferrovias voltem a ter a importância necessária e que possamos ter escoamento de produções também de cargas leves né deputado João Leite pelas nossas ferrovias o que facilitaria é muito empreendimentos na nossa região porque o nosso pedaço lá do Rio Doce está muito carente de empreendimentos e como a gente vê agora esse governo com essa visão muito diferenciada né para que tenhamos desenvolvimentos empregos e que possamos ter esse tipo de trabalho para que as ferrovias cumpram esse papel também né e dizer que nós temos muitas rodovias o secretário sabe disso porque a demanda é quase que diária né para ele mas que algumas estão sendo atendidas pelo acordo da Vale e a gente está buscando parcerias para que a gente possa atender viu secretário entrar nos programas que a secretaria tem proposto então esse trabalho de melhorar o transporte melhorar o escoamento da nossa produção é a diferença que a gente precisa e é por isso que a gente fica lá nessa nessa luta nessa insistência porque a nossa região realmente é muito sofrida eu ouvi aqui falar do Jequitinhon e a gente tem alguma votação lá também mas assim realmente eu acho que a região que ficou por mais tempo esquecida foi a nossa né Rosângela a região leste foi a que ficou por mais tempo esquecida e agora está a nossa esperança dos olhos se voltarem para a nossa região e nós conseguimos realmente fazer a diferença eu agradeço peço desculpa Rosângela por ultrapassar o tempo mas pode descontar nas considerações finais está ótimo deputada uma palavra ao secretário para as suas considerações deputada realmente a região leste ela precisa dessa atenção no tema ferroviário a gente sabe da importância da Vitória Minas mas também da necessidade de que a própria Vitória Minas possa devolver a região tudo que a região dá a Vitória Minas e até uma conversa que nós já tivemos aí de organizar junto a Vale ações por exemplo a senhora sempre chama atenção de pequenos produtores que possam usar a Vitória Minas não só lógico o minério é fundamental mas outro tipo de carga que isso ajudaria além do horário do trem de passageiros que também eu sei que é um problema né deputado o horário do trem de passageiros que precisa mudar e acho que agora é um momento bom aí pra gente aproveitar inclusive a vinda do ministro Tarcísio aí a Minas e cobrar dele essas mudanças mas eu queria agradecer e reconhecer também o esforço que a senhora vem fazendo pra melhoria de toda a região 111 a 108 essas rodovias que estão tão sofridas lá e que a gente sabe do esforço que a senhora vem fazendo pra equacionar e pra melhorar então muito obrigado aí pelas suas palavras deputada Celise quer fazer as considerações não obrigada deputada Rosângela obrigada a todos os colegas pela paciência de nos ouvir obrigada secretário pelo empenho agradecemos a deputada Celise Laviola sua participação e com a palavra o deputado Zé Reis Presidente Rosângela na primeira hora parceira de partido Podemos parabéns pela condução dessa comissão tão importante a todos os colegas aqui presentes integrantes das comissões a todos que nos assistem pelas mídias sociais meu muito bom dia cumprimentar o secretário da pessoa a pessoa toda a equipe da secretaria CEINFRA e o momento atual é um momento de alegria um momento na verdade secretário de agradecimento agradecimento por olhar para o norte de Minas um olhar diferenciado trazer o norte de Minas para o centro do poder central e colocar nas discussões que impactam na vida da nossa gente desde da ideia do nosso deputado João Leite lá da tão sonhada ferrovia interligando o nosso centro ao planalto central por meio da linha férrea Pirapora Unaí desde o reconhecimento da nossa capital do norte permitindo praticamente iniciando ainda esse ano praticamente três anéis rodoviários já que nós tínhamos a interligação da 365 com a 135 agora mais um trecho da 135 e o tão sonhado Anel Norte que vai interligar 251 a 135 dando acesso a minha cidade de Januária da mesma forma a presença do governador Romeu Zema nosso governador de forma presente lá na cidade de São Francisco trazendo o alento do tão sonhado a travessia a travessia do atraso permitindo ali dando esperança da construção da ponte a ponte do Rio São Francisco o nosso trecho Pintópolis Urucuia enfim o que nós temos aqui mesmo é agradecer e agora dia 30 permitindo 30 de junho permitindo a resolução conjunta resolução CEINFRA DR número 6 de 2021 que estabelece diretrizes e procedimentos para a inclusão de novos investimentos e contratos de concessão parceria público-privado nas rodovias ou seja o norte de Minas como sabe área da Sudene presidente aqui já abro mão do meu tempo da minha réplica e a área essa que tem investimentos de fundo constitucional o FNE quase 2 bilhões de reais em 169 municípios que com certeza permitirá o uso do FNE estrutura algo que já é executado na transnordestina duplicação de rodovias do nordeste e aqui reiterando o nosso o nosso reiterando o veto na ampliação da área mineira da Sudene justamente para que esse recurso fique no nosso norte de Minas e por fim do meu agradecimento especialmente quando do lançamento do Adote uma rodovia juntamente com o deputado Marcelo Aro podemos aportar emendas para a construção da tão sonhada MGC 479 então mais uma vez o nosso agradecimento por permitir o governador e na cidade de Januária e da ordem de licitação da obra do tão sonhado trecho é claro que a primeira hora o desejo era fazer tudo mas nessa conversa de fazer tudo já tem 70 anos de rodovia abandonada e o senhor nos permitiu fazer trechos mas trechos que vamos permitir entrega do mandato o fim do mandato com a entrega do chão preto da rodovia pavimentada da rodovia asfaltada e na oportunidade se já tiver um cronograma para colocarmos já que estamos sendo assistidos por vários sertanejos desse momento dar do planejamento de publicação da efetivação de cronograma de tal é a parte burocrática mais uma vez meu muito obrigado parabéns Rosângela Reis minha charar e da mesma forma parceira de partido obrigado a todos agradecemos o deputado Zé Reis grande deputado aqui nessa casa atuante e quero passar a palavra ao secretário para que faça suas considerações deputado eu queria aqui fazer um reconhecimento porque é muito difícil às vezes a gente sabe a quantidade de demandas que um deputado recebe para utilização de suas emendas e muitas vezes é natural que o deputado destine essa emenda para melhoria de uma creche melhoria de uma escola mas é difícil o deputado explicar para a população que ele destinou dinheiro para fazer um papel que é um projeto até porque demora para fazer o projeto mas eu queria aqui de reconhecer que não tivesse o senhor destinado recursos para a CENFA para a elaboração do projeto executivo da MGC 479 esse sonho que o senhor anunciou aqui ele continuaria no papel então eu queria agradecer esse projeto o senhor vem acompanhando diariamente conosco ele está aí já concluído já está em fase de orçamentação o que permitiu então tanto o senhor mais uma emenda colocada o deputado Marcelo Oaro trazendo mais recursos para que a gente possa finalmente dar ordem de início como o senhor disse são 46 quilômetros até Pandeiros que a gente não tenha 100% recurso ainda mas a partir do momento em que a gente inicia essa obra o recurso vem e isso nos ajuda também a priorizar esses recursos junto ao orçamento do estado então deputado eu queria aqui mais uma vez agradecer ao senhor por esse esforço na 479 a gente sabe a população ali da região da Chapada Gaúcha o quanto que ela demanda que ela precisa um corredor estruturante então muito obrigado vamos continuar estamos trabalhando duro a gente espera aí já nos próximos próximas semanas já trazer a conclusão aí da orçamentação que nem nós combinamos para que esse sonho possa vir a realidade quero agradecer o secretário e parabenizar o deputado aí pelo gesto e contribuição aí com a região dele de investir também em projetos uma vez que os deputados também não só solicitam mas trazem soluções para esses grandes projetos e é muito importante aí ter esse conhecimento aqui nessa casa deputado Zé Reis e nesse momento eu passo a palavra ao deputado Carlos Pimenta bom dia bom dia Rosângela bom dia deputado bom dia aos senhores e senhoras deputadas presentes eu quero cumprimentar com muita satisfação o secretário Fernando Marcato por estar participando de uma maneira muito transparente muito clara dessa audiência eu vou ser bem rápido e bem sucinto porque senão o tempo não dá primeiro Fernando eu acho que é importante ressaltar o esforço da secretaria diante de tanta demanda que nós temos em termos de estrada o governo passado ficou praticamente quatro anos sem fazer absolutamente nada e o governo Zema com orçamento apertado a gente está vendo aí um orçamento muito pequeno para poder atender a grande demanda que nós temos eu quero agradecer pela atenção com a estrada da Jaíba foi feito apenas um tapa-buraco Fernando e é preciso fazer o recapeamento é uma estrada que drena toda a produção daquele projeto e precisa de um recapeamento o mais rápido possível os anéis aqui o anel sul está ficando uma maravilha uma parceria com a prefeitura de Montes Claros o prefeito Humberto Soto e a gente sabe também da importância do anel norte que vai interligar a 251 com a 122 a MG 122 passando pelo anel rodoviário mas eu queria hoje trazer parece que até uma coincidência nós temos aqui secretário Fernando uma reunião muito importante da associação de municípios da área menina da Sudene vai acontecer hoje às 14 horas o prefeito Nilcinho o prefeito de Padre Carvalho o presidente da Mans ele vai estar com todos os prefeitos da região e nós vamos tratar exatamente dessas estradas que interligam municípios e que interligam regiões era os caminhos de Minas no governo passado no governo Anastasia e agora tomara que tenha outro nome mas tomara que esse projeto saia do papel nós temos aqui no norte de Minas com toda a atenção do governo Zeman nós precisamos de uma infraestrutura melhor para o norte de Minas o senhor sabe disso o senhor sabe que nós temos cidades que só tem a via de acesso mas ela está muito ligada a outro grande centro a outra cidade de polo da região eu cito entre várias cidades vários trechos que vão ser discutidos hoje secretário Fernando a estrada que liga Rio Pardo de Minas a Santo Antônio do Retiro então nós vamos ligar duas regiões importantes a estrada da produção de Capitão Heves a São João da Ponte e de São João da Ponte a Jaíba imagina que maravilha essa estrada que ela já tem uma parte do trecho já pronto de Itacambira a Grão Mogol a estrada real a estrada que foi feita desde a época do Brasil Império até hoje nós estamos ainda na terra Francisco do Monge que está aí nós vamos ligar 135 a 365 e nessa estrada vai ser fundamental para impulsionar o projeto o projeto Jequitaí que parece que vai sair finalmente para o papel Nanuque a divisa do Espírito Santo então são estradas importantes interligando todo o norte de Minas nós sabemos da importância do Rodoanel são 6 bilhões que serão aplicados nós sabemos da importância das pontes que serão construídas mas se nós não dermos uma visão nós não dermos a importância do grande norte de Minas do Jequichon e do Mucuri essas regiões elas vão continuar ainda capegando quando se trata de desenvolvimento eu vou voltar a palavra Rosângeles depois eu termino na parte final da minha fala muito obrigado tá ótimo deputado passa a palavra ao secretário deputado queria reconhecer com relação a 401 o esforço que o senhor vem fazendo interagindo conosco isso nos permitiu priorizar 140 quilômetros entre o porto de Matias Cardoso até o perímetro urbano de Janaúba que precisa ser recuperado além dos 35 do acesso ao Mocambinho pela LMG 633 então esse é um é um trecho são trechos que nós priorizamos aí dentro dos 700 milhões para recuperação na Vale e a gente sabe do seu esforço e dedicação com relação a esses trechos eu também lembrando aqui Nanu que até a divisa do Espírito Santo o governador esteve lá e pessoalmente pediu uma atenção se eu não me engano são 8 quilômetros aí ele até disse que o pessoal do Espírito Santo chega na divisa e às vezes desiste de cruzar a divisa porque está muito ruim então esse também é um outro trecho que está sendo priorizado eu agradeceria demais se o senhor pudesse depois me oficiar com essas rodovias que vão derivar desse acordo de municípios para que a gente possa incluir dentro do nosso planejamento e como eu já falei aqui algumas vezes podemos verificar a existência de projetos pelo menos destinar recursos para isso para a gente ter esse programa agressivo de um novo caminho de Minas ou enfim definimos depois o nome mas o mais importante é organizar a casa para que quando o dinheiro vier a gente poder gastar de maneira correta adequada e beneficie toda a região então muito obrigado aí deputado passo a palavra ao deputado Carlos Pimenta por dois minutos para que ele possa fazer as suas interpelações muito obrigado minha querida deputada Rosângela o secretário essas estradas que hoje serão discutidas pela Amans com a liderança do prefeito Nilson e o sim lá de padre Carvalho estarão presentes certamente mais de 40 ou 50 prefeitos participando dessa reunião online às 14 horas eu vou solicitar que esse documento final seja encaminhado ao senhor mas eu queria só adiantar que quase todas essas estradas já existem projetos os projetos já estão prontos devem estar aí numa gaveta esquecida do DR da secretaria antiga secretaria de obras e são importantíssimos Fernando porque nós não podemos pensar um desenvolvimento do norte de Minas se nós não tivermos mobilidade se nós não tivermos estradas para que a gente possa interligar uma região a outra as vias de acesso aos municípios todas elas já foram feitas no governo passado que aliás Fernando precisa de um novo programa para recuperá-las nós estamos falando aí de 12 anos são estradas que tem um pavimento não tão forte quanto essas BR que passam as carretas mas 12 anos é um período em que elas se estragam elas se deterioram então é importante que o senhor possa conseguir renovar esses convênios e depois nós temos que conseguir recursos se o governo Zema que eu acredito nele eu estou aí apoiando integralmente o governo Zema se ele precisar da quiescência da Assembleia para poder ter um acesso ao empréstimo a um convênio a um recurso internacional o próprio do governo federal terão o governo Zema terá o nosso apoio integral porque nós precisamos atender essa metade de Minas Gerais para cima que compõe o norte de Minas a região do noroeste o vale do Jequitinhonha e o vale do Mucuri e quero só para terminar pedindo uma atenção muito especial para a 367 essa artéria que liga todo o Jequitinhonha como o Marquinho falou aí ela é muito importante é uma estrada histórica que desde a época de Juscelino Kubitschek ela precisa fazer aquele trecho de almenar essa autodivisa que está sendo feita já iniciou mas fazer também o recapiamento a revitalização dessa estrada que é o símbolo de toda a região do Jequitinhonha contem conosco contem comigo porque eu acho que o governo Zema merece o nosso voto de confiança porque é correto é sério é eficiente e dá bons resultados muito obrigado agradecemos agradecemos o deputado Carlos Pimenta pelas suas participações deputado sempre atuante defensor da sua região eu passo a palavra nesse momento a deputada Beatriz Serqueira deputada Rosângela Reis presidenta dessa comissão e audiência bom dia bom dia secretário bom dia a todos que acompanham a Assembleia Fiscaliza são duas questões presidenta e secretário primeira delas secretário 171 linhas de ônibus deixaram de operar durante o início da pandemia desse total a informação que nós temos é que 125 permanecem paradas são linhas da região metropolitana e que portanto cabe o debate aqui a nossa audiência mesmo com a paralisação das linhas e o contexto da pandemia a CEINF autorizou o reajuste de passagem do transporte metropolitano com aumento de 4,85% minha pergunta é qual é a previsão do retorno dessas linhas que deixaram de funcionar e também de outras 137 linhas que deixaram de circular na Grande BH com a justificativa da falta de demanda para a operação se o senhor puder encaminhar aqui a Assembleia os estudos que embasaram a suspensão dessas linhas e essa paralisação se continua parada quando retornará eu vou também encaminhar isso via requerimento aqui da Assembleia minha segunda questão diz respeito ao debate do Rodoanel eu me encaixo na descrição do deputado do deputado e líder do governo Gustavo Valadares eu sou uma das poucas pessoas dentro da Assembleia contra o Rodoanel eu sou poucas eu sou minoria aqui mas se nós considerarmos as recentes discussões feitas nessa casa me recordava de quem debateu aqui a questão do Rodoanel a CNBB a Associação de Proteção das Águas da Vargem das Flores a Comissão Pastoral da Terra o Observatório das Metrópoles da região metropolitana SOS Vargem das Flores Movimento dos Atingidos por Barragem Fórum Permanente de Defesa do São Francisco Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte em outra audiência os executivos de Belo Horizonte Contagem Nova Lima também representantes da Câmara Municipal de Belo Horizonte e de Contagem todas essas lideranças ou entidades que eu citei secretário ou tem críticas estruturais ao que está sendo proposto ou são contra o Rodoanel porque avaliam que ela não que este projeto não é a alternativa para resolver mobilidade aqui na região o projeto traz impacto que vai colocar em risco a segurança hídrica na região metropolitana vai atingir muitas famílias que na avaliação de todos esses movimentos em que pese o senhor ter apresentado todo o processo de consulta foram mais de 650 sugestões todo o debate que eu acompanho na minha avaliação falta participação popular falta um processo que de fato a gente consiga escutar essas entidades tantas outras os municípios as pessoas diretamente impactadas por esse grande mega projeto que está sendo proposto pelo governo do estado então minha segunda pergunta é na verdade mais uma avaliação é uma discordância desse ser um projeto prioritário do governo do estado 3, 4 3, 4 bilhões de um crime porque o recurso da Vale é originado de um crime em que pese a Vale esteja sendo tratada como parceira do governo do estado ela é uma criminosa mas esses recursos poderiam estar sendo empregados em outras áreas relacionadas a melhoria da mobilidade urbana essa é a crítica que várias entidades fazem e tantas outras fazem a crítica de que inclusive esse recurso que é resultado de um crime deveria ser reinvestido na reparação total e direta nos municípios atingidos por esse crime então eu deixo aqui a reflexão e a necessidade de que qualquer definição seja precedida de maior participação popular porque na avaliação de todas essas entidades e de muitas outras isso não aconteceu e eu não me sinto constrangida em ser minoria aqui porque eu sei que lá fora o debate popular está sendo feito pelas pessoas que estão diretamente atingidas por essa grande obra então deixo a reflexão deixo o pedido para que esse processo em relação ao Rodanel aconteça considerando a escuta e a não adianta eu escutar e não levar em consideração o que as pessoas dizem então que essa escuta ela seja levada em consideração na definição de grandes projetos e eu sou contra exatamente por isso porque todas essas entidades apontam muitos problemas em relação ao Rodanel então essas as considerações presidenta Obrigada deputada Beatriz Serqueira e passo a palavra para as suas considerações para o secretário Fernando Marcato Deputada primeiro obrigado pela sua fala eu vou começar pela questão dos ônibus realmente a pandemia foi algo bastante desafiador para ser enfrentado na gestão da mobilidade urbana tivemos no início da pandemia uma queda para 40% da demanda e naturalmente uma necessidade de ajuste depois isso foi gradativamente subindo hoje a demanda está em 70% nós quando tivemos a onda roxa criamos um protocolo com as empresas de ônibus em que nós fazemos reuniões diárias com as empresas para identificar a demanda porque o equilíbrio fino aí é as empresas dizendo que estão com uma redução de demanda consequentemente um aumento de custo relevante e nós tendo que atender a população com uma capacidade reduzida em função dos protocolos sanitários então inclusive é um tema que recentemente discutir tanto com a BH Trans como com a prefeita Marília de Contagem que tem sido uma parceira para a gente promover uma maior integração entre o serviço metropolitano e o serviço municipal mas essa essa questão das linhas nós o que a gente faz é isso a gente faz diariamente e semanalmente um ajuste para a retomada das linhas ou para que elas se mantenham ainda não com a mesma frequência do que com a demanda de pré-pandemia então esse é o nosso desafio mas depois oportunamente deputado a gente pode mandar isso para a senhora mostrando aí qual foi a estratégia adotada pela secretaria a gente sabe também a necessidade por vezes isso é uma batalha que a gente vem empreendendo já há bastante tempo de obter os dados detalhados das concessões até para poder aferir os custos exatos dessas concessões uma cobrança minha recorrente é com relação aos balanços dessas empresas então a gente vem vem lutando por isso mas sem prejuízo disso eu fico sempre sendo à disposição e vou encaminhar já estou pedindo aqui a minha equipe que tome nota dessa sua demanda e o nosso gabinete fica à disposição para que a gente possa apresentar esse planejamento inclusive o plano de mobilidade e de integração metropolitana que está em andamento a gente pretende apresentar os resultados em outubro com relação ao Rodoanel eu entendo são duas questões uma é sobre a necessidade na perspectiva da política pública de se ter ou não essa obra é um debate eu acho que a gente precisa debater é uma obra que foi anunciada vou rapidamente só mais um pouquinho presidente mas ela foi anunciada inclusive em 2008 na época o senador hoje o senador Anastasia e a então presidenta Dilma anunciaram essa obra em que o governo federal ficaria responsável pela alça sul a prefeitura de BH pela alça leste e o governo do estado pela alça norte depois em função de um embrólio inclusive de integridade compliance esse negócio não saiu mas esse é um debate é um debate que a gente pode trazer os números do planejamento do porquê optamos pelo pelo esse modelo do Rodoanel que não é uma opção exclusiva desse governo mas é uma opção que já vem sendo feita mas eu acho que cabe o debate sobre a participação popular a senhora bem lembrou 650 contribuições foram 41 reuniões ontem mesmo eu estava com a Fetaeng com o deputado federal Wilson sobre os possíveis impactos do Rodoanel lá na região de Ibirité e estive no dia anterior na Serra da Calçada com a ARCO que é a associação de defesa da Serra da Calçada e com a AMDA a Associação Mineira de Defesa do Ambiente também para uma revisão do traçado sul então é um desafio na perspectiva da política pública infelizmente um traçado novo de cento e poucos quilômetros que nós estamos criando ele sempre vai gerar impacto o nosso papel é tentar conversar o máximo possível e aí deputado desde logo essas entidades que eventualmente ainda não tiveram contato conosco que a senhora queira e possa intermediar eu me comprometo a minha equipe se compromete a recebê-las essa tem sido a nossa prática também incluímos no edital uma cláusula de ASG meio ambiente social e governança por exemplo de inclusão LGBTQI+, como política obrigatória para a concessionária inclusão prioritária dos atingidos de Brumadinho solicitada pela Ava Brum e algumas outras medidas como inventário de gases de efeito estufa para que esse projeto ele seja a gente sabe que esse conflito entre infraestrutura meio ambiente e infraestrutura social ele precisa ser superado hoje eu não consigo fazer um projeto desse com qualidade inclusive porque eu não consigo atrair interessados se eu não tiver uma política robusta de uma visão cuidadosa com o meio ambiente e com o social inclusive uma parceria com a defensoria pública que a gente já iniciou para eventuais desapropriações poderem ser conduzidas da melhor forma possível mas novamente deputado a gente está 100% aberto para receber e eu pediria aqui de público se possível essas associações que entendem que não foram ouvidas eu costumo dizer se o Rodonal não for construído com a participação da sociedade ele não vai existir então eu aqui de público solicitaria então que esses pedidos de audiência fossem feitos a nossa secretaria para que a gente possa atender essas associações e entidades Deputada Beatriz dois minutos eu vou catar sua sugestão secretário promover uma nova audiência pública com essas entidades e o senhor para que esse processo possa acontecer eu gosto muito de audiência pública porque a população tem oportunidade de participar eu queria também fazer um pedido eu vou pedir presidenta que seja por requerimento dessas 650 contribuições que vocês receberam a estratificação o que foi de melhoria o que foi de crítica o que foi de negativa para a gente compreender quais foram as contribuições individuais ou coletivas que vocês receberam deixo a sugestão para que de alguma forma nas discussões relacionadas ao transporte de passageiros ninguém melhor do que quem pega o transporte para saber da sua realidade então que esses diagnósticos incluam algum mecanismo de controle social como a participação não apenas dos empresários e vou também apresentar como requerimento uma solicitação isso já foi alvo de audiência aqui na Assembleia do planejamento dos recursos necessários para o asfalto da MG 280 em dois trechos Dores do Turvo Alto Rio Doce e Gimnésia a Paula Cândida de Paula Cândida de forma que a gente possa também contribuir nesse debate vou fazer em forma de requerimento para que o senhor encaminhe aqui a Assembleia e a gente dê continuidade a discussões que já foram iniciadas aqui em audiência pública também obrigado secretário obrigado presidente só um comentário de Gimnésia de Paula Cândida a empresa está disposta a retomar a obra precisamos equacionar recursos mas já conversamos com a empresa eles estão dispostos então é uma boa notícia mas a gente fica à disposição tá bom? obrigado deputado agradecemos a deputada Beatriz Serqueira pela sua participação passa a palavra ao deputado Bosco Olá secretário Oi Bosco Olá bom dia Olá deputada bom dia bom dia presidenta deputada Rosângela Reis parabéns pela condição dos trabalhos obrigado quero aí através do nosso líder das ferrovias deputado João Leite cumprimentar todos os colegas que estão participando conosco desta reunião e de uma forma especial cumprimentar o nosso secretário de infraestrutura Fernando Marcato e também através da Carol aí cumprimentar toda a equipe da secretaria do BR secretário eu inicio aqui as minhas breves palavras primeiro cumprimentando o senhor pela competência pela eficiência que o senhor tem conduzido essa pasta realmente e eu tenho certeza absoluta de que a secretaria do senhor juntamente com o nosso governador vai ser um marco para Minas Gerais na questão de infraestrutura e gostaria aqui secretário de agradecer o senhor pelo empenho pelo decreto 48 207 que é o do crédito otorgado do ICMS que nasceu surgiu através de um trabalho nosso de uma rodovia que nós abraçamos que é a MGC 462 que liga a BR 452 a 262 é um trecho importante aqui no Alto Paranaíba que foi iniciado com o governador Anastasia através do programa daquela época e foi paralisado em 2014 restando aí 12 quilômetros então portanto nós iniciamos essas tratativas com o governo com o governador Zema o senhor teve uma participação fundamental nosso secretário da fazenda e daí surgiu esse decreto extremamente importante que vai nos ajudar não só na nossa região do Alto Paranaíba mas em toda Minas Gerais com certeza vamos ter muitas obras aí através deste crédito otorgado de parceria da iniciativa privada com o governo do Estado e no caso nosso da MGC 462 nós já temos aí a Bem Brasil que é uma empresa importante para Minas que já vai ser parceira e que vai assumir o restante dessa obra e eu gostaria também de agradecer ao senhor pelo empenho apoio em outra rodovia que nós também abraçamos que é a LMG 680 que liga Brasilândia para Catu o senhor já tem feito um trabalho extremamente importante extraordinário na retomada dessas obras conseguimos uma parceria com o Senado através do nosso senador Rodrigo Pacheco com outros deputados federais então com certeza em breve nós teremos a retomada dessa importante obra desta rodovia do Noroeste Mineiro e gostaria aqui secretário de também ressaltar a questão da rodovia que liga Carmo Paranariba a Serra do Salito que o senhor também já através de uma parceria nossa através de emenda parlamentar com apoio também das prefeituras de Carmo e Serra já está licitando aí o projeto eu gostaria que o senhor reservasse parte desse recurso também para que tão logo o projeto fique pronto a gente possa dar início a essa obra importante que é uma rodovia que é sem dúvida alguma um corredor ali daquela região extremamente importante e por fim secretário eu quero aqui solicitar também do senhor o apoio com relação a recuperação da rodovia MG 428 que liga a Araxá a divisa de São Paulo são 90 quilômetros mais ou menos 90 quilômetros e essa rodovia é uma rodovia extremamente importante por ligar Minas com São Paulo está totalmente deteriorada já não cabe mais serviço de tapa-buraco nós temos que realmente fazer uma recuperação total então gostaria se o senhor pudesse também colocar no radar colocar com prioridade a nossa MG 428 Araxá a Sacramento Araxá a divisa de São Paulo então são essas minhas considerações agradeço imensamente secretário pelo apoio e mais uma vez parabéns agradecemos deputado Bosco e passo a palavra ao secretário Fernando deputado obrigado e importante aqui reconhecer como eu fiz o deputado Zé Reis a sua iniciativa com relação ao projeto de Serra do Salitre Campanaíba eu acho que o projeto já está aí em plena execução e a gente tem a expectativa de que ele sendo concluído possamos aí em conjunto buscar recursos a exemplo do que ocorreu com a 680 projeto entre ribeiros ele é estruturante para o noroeste de Minas é uma obra a empresa inclusive já estava contratada nós conseguimos retomar a conversa com a empresa fazer com que ela não desistisse do contrato porque isso seria uma perda importante para o processo nós tivemos uma reunião com todos os representantes inclusive foi criada uma uma associação da LMG 680 essa semana na semana que vem os custos atualizados já estarão prontos e também o convênio com a Prefeitura de Paracatu que vai nos ajudar em parte com esses recursos além como o senhor disse dos recursos de emendas federais aí equacionadas pela sua gestão e eu queria também agradecer essa sua gestão iniciativa desse decreto que a gente precisa divulgar inclusive eu orientei que fosse feita uma cartilha para que esses recursos possam ser utilizados pelas empresas com os seus créditos de CMS para investimentos em obras em trevos pavimentações demandas que são importantes para o setor produtivo mas acima de tudo para a população então esse decreto ele será revolucionário no estado ele já ocorre no âmbito das sucroalcoleiras mas agora em função dessa sua gestão uma parceria com o governo do estado foi possível então criar um decreto para todo o setor produtivo então isso muito nos alegra vai aumentar o nosso trabalho mas a gente fica muito feliz em poder trabalhar dessa forma e o senhor pode deixar acho que no próximo encontro que a gente tem agentado vamos olhar uma atenção especial para a 428 que precisa sim de atenção vamos fazer essa verificação e trazer uma resposta para o senhor deputado Bosco tem dois minutos para fazer suas interpelações secretário mais uma vez muito obrigado eu não poderia deixar aqui de ressaltar e dar os parabéns aqui a associação do Entre Ribeiros que foi através dessa associação que realmente a gente teve o gás suficiente para fazer esse trabalho conjunto para a retomada das obras da LMG 680 e secretário estamos com um projeto tramitando na casa aí que se for aprovado acredito eu que será onde nós estamos sugerindo aí a concessão dessas áreas as margens das nossas LMGs para os produtores rurais nós temos aí terras boas produtivas as margens dessas nossas rodovias e que muitas vezes são locais que nessa época pega fogo passa para dentro das propriedades particulares e causa grandes prejuízos então nós estamos propondo a concessão de utilização dessas margens para a lavoura branca são lavouras que duram poucos meses para a produção e eu acho muito interessante que nós vamos aumentar a produção e nós vamos ter os produtores rurais nos ajudando a cuidar das margens das rodovias muito obrigado um grande abraço agradecemos o deputado Bosco pela sua participação brilhante e nesse momento conceda a palavra ao deputado André Quintão por três minutos bom dia presidenta Rosângela demais deputados e deputadas bom dia secretário Fernando Marcato cumprimentá-lo pela exposição estender os cumprimentos a toda a sua equipe vou levantar aqui uma reflexão uma pergunta a reflexão acompanhei atentamente a exposição do secretário bem como a fala dos demais deputados e deputadas nós temos hoje está comprovado uma limitação estrutural de investimento em infraestrutura seja do plano federal seja no plano estadual registre-se até que nos governos federais do PT nós tivemos um crescimento desses investimentos nós temos consequência disso um baixo investimento também seja nas novas obras rodoviárias ou nas obras de manutenção e recuperação ou seja nós temos um limite estrutural baixa dotação orçamentária para a manutenção o arroz confeijão básico das nossas estradas o secretário apresenta um modelo de concessão e ele próprio reconhece que esse modelo tem validade para áreas de maior sustentabilidade e atratividade econômica portanto nós temos uma extensa área do nosso estado que precisa de investimentos diretos do governo seja na pavimentação seja na manutenção ele apresenta também um dado preocupante 65% de estradas em NGs estradas em condições regulares ruins ou até péssimas e a gente vive eu no Curi as NGs 409 e a 105 um troncamento lá da 116 passando por pavão até águas formosas desde os primeiros assembleias fiscalistas a gente tem levantado a necessidade dessa é uma recuperação na inspeção de tapa durar a NG 265 divino carangola a BR 367 que já foi mencionada por vários deputados a 105 de fronteira dos vales a Joaima a NG 111 de Ipanema até Manhoaçu passando pelo entroncamento de Simonetti ou mesmo novos trechos os deputados mencionaram o deputado Marquinhos também o próprio NG 214 de senador Modestino Itamarandia ou seja a gente poderia aqui pelo conhecimento nosso e a gente roda o estado a gente conhece as estradas mas nós temos esse gargado então a minha pergunta secretário qual seria o valor necessário para a recuperação destas estradas em condições de quase não transitar você não tem condição de transitar nelas como eu já mencionei algumas aqui quanto que seria necessário e quanto que seria a dotação orçamentária anual necessária para uma política de manutenção porque se você não tem uma manutenção permanente você vai ter lá na frente um custo maior para a recuperação então a minha pergunta é essa qual seria o custo para a recuperação desses 65 ou 60% de ruim e péssimo irregular e quanto que seria uma dotação razoável porque essa receita que estamos falando hoje extraordinária não resolve um problema permanente faça a palavra ao secretário para que faça suas considerações obrigado deputado a média quilométrica para a recuperação de estradas em torno de 400 mil reais por quilômetro para as estradas que estão em situação ruim e péssima então é só fazer uma conta a gente está falando de 3.500 mais ou menos 3.700 de estradas nessa situação sabendo que isso vai a cada dia aumentando então aí precisaria fazer só essa conta mas só para que o senhor tenha uma proxy aí a gente está falando de algo como 300 a 400 mil para a recuperação funcional que é a terminologia que a gente usa sobre o orçamento para a manutenção hoje ele está em algo como 55 mil por quilômetro o DENIT tem 128 mil por quilômetro nós precisaríamos algo aí como 220 mil 250 mil por quilômetro para a manutenção lógico que são várias combinações se a gente faz a recuperação funcional você dá um fôlego na manutenção então tem essas combinações por isso também que a gente está fazendo o escaneamento a laser da malha para que a gente possa planejar esses investimentos de maneira organizada me parece essa é a solução que tem que ser adotada e é adotada por maior parte dos estados e também do governo federal mas no exterior que a solução estruturante para as nossas rodovias seria de fato ter um empréstimo internacional com custos baixos daí eu reitero aqui a necessidade da aprovação do regime de recuperação fiscal para que a gente possa ter esses recursos de maneira estruturante a longo prazo nas nossas rodovias então essa é acho que essa seria a boa solução para as rodovias mineiras só citando aqui eu sei o senhor na última assembleia cobrou pavão águas formosas nós demos a ordem de início com recursos próprios desse trecho a britagem está praticamente finalizada foram mais de dois meses de britagem na região e a gente espera que as obras entrem na pista nesse mês ainda lembrando porém que o recurso que nós antecipamos eram recursos da Codente mas não vai ser possível fazer toda a obra se nós não tivermos os recursos da Vale para a recuperação desse importante trecho esse corredor para o Mucuri então tão logo a gente receba os recursos a gente vai poder concluir essa recuperação funcional de pavão águas formosas que é fundamental para o desenvolvimento da região deputado deputado tem dois minutos para sua interpelação bem presidenta eu vou aproveitar esses dois minutos exatamente para introduzir uma opinião deputada Beatriz mencionou essa discussão do rodo anel é uma discussão de fato que ela existe há muitos anos e temos que fazê-la com amplo debate com ampla discussão analisando os prós contra todos os traçados agora em dois minutos eu não vou tratar disso aqui da maneira que deveria mas será que agora seria conveniente destinar recursos extraordinários para uma nova mega intervenção tendo em vista esse estado deplorável das nossas estradas 65% delas eu fico me perguntando é uma família que mora de aluguel que recebe uma herança e ao invés de investir a herança numa casa própria vai comprar um lote na praia para futuramente construir uma casa de praia é assim que eu imagino a discussão do governo hoje eu não acho que o estado deveria sim continuar esse debate de maneira até mais ampla mas acho um equívoco a assembleia não participou da construção do acordo da tragédia criminosa da Vale mas eu preferiria e olha que eu sou votado na região metropolitana né onde eu tenho mais votos mas eu preferiria que esse recurso do rodoanel nesse momento fosse destinado para recuperação funcional desses 3.700 quilômetros e que a partir daí a gente pudesse garantir com dotações orçamentárias próprias o recurso para manutenção não vejo hoje adequado se o estado tem a possibilidade de um recurso extraordinário decorrente de um crime da Vale ele buscar empréstimos eu acho que ele deveria ter esse recurso disponibilizado pela Vale para as ações prioritárias naquilo que é a reparação geral para o estado na recuperação de todas as estradas então é a minha opinião acho que há tempo ainda do governo repensar uma vez que nós ainda não votamos e que essa alteração dependeria de uma ação do estado muito obrigado presidente e um abraço secretário tudo a sua equipe agradeço o deputado André Quintão e passo a palavra ao deputado Celindo Sintrocel bom dia deputada Rosângela Reis quero aqui cumprimentá-la pela produção da presidência dessa reunião cumprimentar a todos os deputados e deputadas presentes que acompanham também esse momento da Assembleia Fiscalismo cumprimentar e agradecer ao secretário de estado doutor Fernando Marcato pela atenção que vem se colocando aberto para a discussão de alternativas dos problemas que nós temos no estado de Minas Gerais gostaria doutor Fernando Marcato de fazer algumas indagações e a primeira dela é sobre uma antiga reivindicação que nós temos junto ao governo do estado que meu mandato fez em várias vezes já e também da população do Validoáceo região é sobre a pavimentação da MG 425 que liga o município de Bom Jesus do Galho especialmente o distrito de Revés do Belém ao município de Varginalém essa obra ela foi contratualizada pela Codegi essa obra foi licitada já tem uma empresa já definida o contrato de licitação encerra agora no final do mês de dezembro e toda a população aqui pede clama pela pavimentação desse trecho do Revés do Belém a Varginalém gostaria muito que o secretário pudesse nos dar uma informação sobre essa estrada outra pergunta é sobre a estrada Parque Bispo do Alves que também está licitada está pronta e já esperando a ordem de início por parte da Secretaria de Infraestrutura e por parte do Estado estamos muito ansiosos pelo início das obras dessa estrada Parque Bispo do Alves na mesma esteira secretário nós temos aqui inúmeras outras LMGs MGs rodovias estaduais que a população tem pedido uma atenção do secretário do governo quanto as suas recuperações e pavimentação mas vou dizer de forma rápida porque não tem como a gente debruçar falar detalhadamente sobre cada uma mas eu gostaria de citar primeiro sobre a estrada que liga Mesquita a LMG 768 a estrada que liga a Sucena a Tebra Ones a estrada que liga Corre do Novo até Bom Jesus do Dário outra revisitação a que liga São João Boliente a Sobralha Sem Peixe a DR 262 a NR 262 Dores de Goiães a Joanesia todas elas faltam pavimentação e espera uma proposta uma resposta do governo do estado sobre essas pavimentações e por último e eu lavo até mão dos meus dois minutos presidente para eu poder também falar sobre a recuperação da MG 900 que liga Antônio Dias a BR 381 que precisa de uma total recuperação que o nosso mandato já levou ao DL e à Secretaria de Infraestrutura e por último secretário da LMG 718 que liga Vila Pereira a BR 418 estive agora no Curi a população aguarda ansiosamente uma resposta uma proposta por parte do governo a estas obras tão necessárias no que diz respeito a logística no que diz respeito ao deslocamento das pessoas com a membro de produção de todas essas regiões e assim quero muito cumprimentá-lo e agradecer pelo tempo dispensado mas também pedir uma audiência pública com vossa excelência para que a gente possa tratar com detalhe todas essas obras que eu aqui levantei que estão ligadas a sua secretaria e ao nosso Departamento Estadual de Vodagem UBR agradecemos o deputado Selim do Sintrocel e eu peço aí a compreensão dos deputados para suspender a reunião por cinco minutos meu deputado pode aguardar que dentro de cinco minutos nós estaremos de volta para retornar aí com as respostas secretário a deputada Rosângela também nos demandou a gente pode fornecer as informações aí oportunamente sobre a situação de cada um deles especificamente com relação a revés do Belém na conversa que a gente tem tido já há algum tempo a gente sabe da importância desse trecho inclusive em conversas aí com alguns deputados federais senadores para tentar equacionar recursos lá na região então a gente fica à disposição infelizmente não vou conseguir repassar a situação de cada um deles aqui porque são muitos mas a gente fica à disposição para fornecer todo tipo de informação aí que seja necessária com relação a esses trechos que a gente sabe são extremamente importantes aí para a região em especial a região do Varo do Aço eu gostaria de pelo menos então que a gente marcasse uma data de uma audiência com vossa excelência para a gente tratar sobre os trechos sobre todos os pedidos porque o nosso mandato vem sendo muito questionado quanto a essas demandas e eu tenho buscado dar resposta em que o governo está empenhado mas muito ainda em conta com relação a esquerda Parque Bisco do Ovestro e essa AMG 425 que é muito importante para a região e nós não podemos deixar esse contrato ser encerrado sem que tenha uma solução para com ela resolver essa pavimentação eu fico aguardando uma agenda com vossa excelência com certeza Carolina está aqui a gente já vai agendar essa reunião deputado agradecemos a participação do deputado Marcelino Sintrocel e passo a palavra para o deputado Carlos Henrique bom dia presidente deputada Rosângela Reis bom dia aos deputados e deputadas que acompanham essa sessão cumprimentar o secretário de fisitura Marcato que tem feito um belíssimo trabalho à frente da pasta e de fato tem um grande desafio à frente que é o desafio que com esse recurso oriundo da negociação da Vale e fruto de uma tragédia onde diversas vítimas mais de 270 vítimas foram ceifadas e as vidas são caras não tem preço mas o dano precisa ser corrigido e parte desse dano nós estamos tratando da infraestrutura do estado de Minas Gerais nas rodovias do estado então Fernando Marcato eu quero ser muito sucinto nas palavras e nas perguntas Vale do Jequitinhonha o que temos de fato previsto quais as intervenções serão feitas nas LMGs do Vale do Jequitinhonha já vista que nós temos a 406 que liga lá o Menara a cidade de Pedra Azul nós temos a MG 105 que liga a fronteira dos vales a Joaima são 19,4 quilômetros de extensão dessa perdão são 19 mais ou menos 19, 20 milhões de investimentos seriam aplicados em 13,5 quilômetros aproximadamente desse trecho de fronteira dos vales a Joaima então efetivamente quais são os trechos que estão previstos para serem investidos nesse momento no Vale do Jequitinhonha obrigado deputado dentro dos 700 milhões da Vale a gente está considerando a 634 601 630 todas saindo de Almenara a recuperação integral da 367 no trecho do Estado que é Diamantina até Turmalina e até o entroncamento de Turmalina e depois naquele trecho de Virgem da Lapa Joaima fronteira dos vales também considerado são como a gente disse 35% de valores aí dos 700 milhões estão dedicados ao Vale e ao Mocuri aí tem mais algumas intervenções e queria também falar aqui das outras intervenções inclusive estivemos lá em Almenara na região de Almenara que o senhor vem aí envidando esforços para também ajudar com recursos para a melhoria das rodovias na região então essas são as previsões para o Vale do Jiquitinhonha e tem algumas outras iniciativas que não são diretamente relacionadas ao Acordo da Vale mas que também estão sendo colocadas então só relembrando aqui Almenara Mata Verde Almenara Bandeira Almenara Jordânia e a 367 que realmente precisa de uma recuperação integral e a gente está ansioso uma licitação já está pronta para ser homologada e a gente tem mais duas se eu não me engano aí em fase final de preparação para tão logo tenhamos o recurso disponível possamos realizar esse sonho a gente sabe quão importante é essa rodovia para o Jiquitinhonha no futuro a nossa expectativa até pelos estudos que nós realizamos ela hoje já é uma alternativa para quem vai a Bahia pela 116 a tendência é que o tráfego lá se intensifique até pensamos aí no futuro em formas aí de ampliar a estrutura da rodovia então essas são as intervenções previstas deputado a gente fica à sua disposição para qualquer esclarecimento e muito obrigado aí pelas suas palavras deputado tem dois minutos para suas considerações finais obrigado secretário o trecho que liga a homenara a pedra azul é muito importante que liga a homenara a pedra grande é metade do caminho ele será já está sendo executado o serviço a obra nesse trecho que é muito importante naquela região mas nós estamos perseguindo e pedindo a sensibilidade coloque no escopo de projeto o asfaltamento desse trecho da LMG 406 que é muito importante não só para o vale mas a ligação do norte de Minas com o sul da Bahia é uma grande opção de trecho e reduz muito a trafegabilidade desse percurso e além do mais o atrativo de investimentos para a região de Almenara e afim outra pergunta secretário sobre o anel rodoviário se o senhor tem algum diagnóstico do número de acidentes nos últimos anos acidentes inclusive o número de mortes nesse trecho do anel rodoviário secretário o deputado está fazendo uma pergunta aqui no momento que ele está fazendo uma interpelação que seria no momento que seria de ser a interpelação dele mas eu gostaria de solicitar o senhor se eu puder responder a essa pergunta do deputado claro são no anel viário em especial na região do Betânia estamos falando de 4 mil acidentes ano com custo para a sociedade de 1.3 bilhão de reais em termos de custos de hospitais perda de produtividade é uma verdadeira é uma verdadeira chacina o que ocorre no anel no anel viário e é preciso a gente precisa ajudar a região metropolitana a retirar esse fluxo pesado desse anel que já virou uma rodovia uma rua praticamente uma avenida de Belo Horizonte então precisamos tirar o tráfego pesado de lá e esses são os números frios 4 mil acidentes ano nessa via agradecemos o secretário pela atenção quero agradecer o deputado Carlos Henrique e passo a palavra ao deputado Jean Freire para que ele possa fazer as suas interpelações por 3 minutos deputado Jean Freire favor abrir o seu microfone aqui está sem som bom dia estão me ouvindo agora sim tá é o sinal aqui de onde eu estou está muito ruim queria cumprimentar a deputada Rosângela deputados aí presentes cumprimentar o secretário mais uma vez está presente aí secretário primeiro peço lhe desculpa se por acaso na minha fala se por acaso não é do meu perfil eu demonstrar um pouco rude nas minhas colocações mas porque a gente vem vivendo uma situação muito trágica aqui no Vale do Jequitonha né eu então eu queria fazer algumas indagações que alguns parlamentares já fizeram né sobre reforçar aí a questão da estrada que liga Pedra Azul a Alminara da estrada que liga Araçuaí a Novo Cruzeiro que já foi de trem de linha férrea e hoje está um absurdo em época de chuva não se passa é lama em época de seca é poeira atola na poeira né e todas essas eu falo da questão de ser rude é porque todas essas eu passo nelas basicamente faz parte do meu cotidiano porque eu moro aqui eu saí daí ontem à noite secretário pra vir fazer plantão hoje aqui no enfrentamento da covid e da questão da LMG 211 214 ali de Setubinha Capelinha São lutas antigas da população e eu vi uma colega deputada ela brincou aí falou que o Vale do Rio Doce é o que tem sido menos lembrado na verdade do jeito ele é muito lembrado né mas ele é lembrado assim nas falas né sempre é lembrado olha que região bonita que região do artesanato forte que um povo acolhedor e isso mas na hora das obras é difícil nessa linha eu gostaria de dizer deputado secretário se o senhor não puder me fornecer agora pode me enviar propício qual a proporcionalidade dos recursos da Vale por região na sua pasta na infraestrutura né então aqui brigando pra que pra que vá mais recursos pra sua pasta pra que possa fazer obras estruturantes né no nosso estado e principalmente nas regiões que menos desenvolvem nesse estado olha secretário eu te dando uma olhada no site do DR pra procurar saber o relatório de ocorrência com restrição de tráfego 2018-2021 eu vi que tava 60 dias que foi colocado lá e se alguma pessoa entrar lá hoje ou de 60 dias atrás entrasse ia pensar que a a BR 367 a parte que diz respeito ao estado por isso que eu tô falando dela aqui também eu queria me focar mais a ela aqui agora e achar que tá uma maravilha porque lá não relata né a situação dela né então quando acabar os meus minutos pode me chamar atenção que eu não tô ouvindo bem aqui viu deputada então é é uma eu sei que saiu a licitação que tá aí na questão outros parlamentares já falaram que tá aí na situação de de licitação com recurso da Vale é mas é um recapeamento é uma é uma é um melhoramento de uma estrada que eu fico pensando se não fosse o Zé que custa trabalho olha tem dois anos por ali passa a maior riqueza como todas as estradas que nós temos passa gente eu vi o senhor falar da questão da monocultura de eucalipto das empresas é um absurdo secretário é um absurdo e aí eu lhe pergunto pode bitrem trafegar carregado à noite pode bitrem carregar em estradas não pavimentadas pode ou não pode né eu queria tirar essa dúvida né se eles podem trafegar durante toda a noite porque assim não tem uma balança tem mais de dois anos que a gente faz pedido pra colocar balança não tem uma balança os motoristas relatam pra gente fala o deputado era pra andar com 50 tolelar a gente entra 70 80 os acidentes são constantes os teres destroem a nossa estrada e o que dão em troca e eles estão procurando conservar a estrada então eu vi o senhor relatando aí na procura dessas empresas isso urge isso urge tem que fiscalizar e punir essas empresas né não é só eles primeiro fazer isso porque eu falei eles tem que dar recurso mas não só isso é um absurdo a gente não tem uma balança em todo esse trajeto eu não tô aqui o eucalipto tá lá tem que ser transportado não dá riqueza aqui as riquezas vão pra fora o granito tá aí tudo bem não tô aqui fazendo discurso não simplesmente é contra isso isso não tô dizendo que tiram as nossas riquezas secam as nossas nascentes destroem as nossas estradas e deixa os buracos e deixa os buracos sabe os buracos tem diminuído tem juntado um ao outro e tem formado cada dia pior eu fiz secretário outro dia acompanhei um paciente que faz hemodiálise eu saí do Belo Horizonte cheguei duas da manhã na casa dele e acompanhei até Diamantina um absurdo três vezes por semana passar você já não sabe onde é a estrada os carros já estão passando na lateral entre os eucalipos agradecemos a participação do deputado Jean Freire passo a palavra ao deputado Fernando Marcato para que ele faça suas considerações obrigado presidente deputado eu tive a minha primeira visita viagem esse ano foi justamente na 367 é uma situação desoladora mas eu acho que a solução está muito próxima eu quero aqui só para registrar quais são os trechos que estão contemplados aí pelas licitações que nós soltamos então a gente está falando aqui Couto Magalhães do entroncamento até o entroncamento da 220 em Guindal e o entroncamento da LMG 677 Turmalina com o entroncamento da BR 451 esse é um dos trechos objeto de uma das licitações o outro o outro é o entroncamento da MG 451 para Carbonita com o entroncamento 451 para Bocaiúva o outro é MG 451 Bocaiúva com o Couto Magalhães e temos o aí já falando aí isso é para 367 eu já tinha citado aqui as demais rodovias aí consideradas para o Vale do Jequitinhon e eu acho que uma iniciativa deputado aproveitando a sua provocação até poderia ser objeto de um projeto de lei é que a gente tivesse uma norma não só para o o peso do caminhão em si porque muitas vezes as empresas às vezes até atendem individualmente o caminhão o peso mas elas mas como a frequência das carretas é muito grande digamos que eu tenha a estrada aguenta uma carreta de 80 toneladas mas se eu tiver 100 carretas de 80 toneladas passando de maneira frequente a estrada não vai aguentar até estava falando com o deputado João Leite aqui ou a gente vai ter que ter ferrovia e a gente vai ter se Deus quiser mas enquanto isso a gente tem que ter uma política agora de responsabilidade social das empresas porque é o custo que isso está gerando lógico que a gente não pode expulsar criar um custo muito elevado porque as empresas geram emprego geram renda mas a gente tem que achar esse equilíbrio entre a quantidade de carretas que ela coloca na pista versus a deterioração até porque no limite isso vai prejudicar a própria empresa a gente está fazendo uma parceria lá no Mucuri com a Suzano ela quer começar a escoar a carga falando aí de eucalipto e ela precisa recuperar algumas pontes nossas então ela vai fazer esse investimento nas pontes mas a gente sabe que o pavimento vai sofrer então esse trabalho agora com o decreto que foi editado de utilizar o ICMS para que as empresas possam gastar nas rodovias a gente conta muito com a assembleia talvez até pensar que uma provocação que a gente deixa para uma legislação que possa equilibrar ouvindo a FIENG ouvindo a indústria que a gente possa equilibrar entre a necessária escoamento da produção versus o peso que essas que essas carretas geram e a destruição que elas geram na nossa rodovia acho que a gente precisa fazer esse equilíbrio caso contrário nós vamos sofrer demais o mesmo vale para as balanças a gente iniciou um programa de balanças a gente sabe que nem sempre é algo muito popular os caminhoneiros enfim reclamam é natural mas uma coisa que a gente também está buscando é tentar diminuir o tempo da fila na balança que às vezes vai ser um grande problema e aí já existe a pesagem em movimento essa é uma gestão que junto ao governo no federal precisa ser feita para que a gente possa ter a pesagem em movimento e aí o caminhoneiro não ficar parado na fila da balança que às vezes ele até cumpre só que ele não quer ficar parado esperando lá uma hora duas horas que cada hora que ele perde é menos dinheiro para ele que é um profissional autônomo que precisa ser reconhecido e bem valorizado então essa também é uma outra provocação que eventualmente essa casa pode nos ajudar na regulamentação da pesagem em movimento que acho que isso iria ajudar demais aí o fluxo e melhorar também a trafegabilidade das nossas estradas deixo aqui dois minutos para que o deputado Jean Freire faça as suas considerações finais eu primeiramente quero reforçar a situação da estrada que ligará a sua Ia Novo Cruzeiro talvez fazer um tratamento antipó quero fazer esse pedido aqui é uma atenção especial para as rodovias dessa região que menos desenvolve nesse estado e o entrave é sim as rodovias os produtos chegam aqui mais caros e saem mais caros daqui a questão de saúde que eu falei é difícil para os pacientes terem que trafegar por essas estradas e eu rodo esse estado eu dei a semana passada em Rio de Janeiro Noroeste se você não vê estradas ao nível dessas que se encontram aqui então secretário eu queria pedir uma atenção especial é dar mais a quem tem menos eu vou esperar esse relatório que eu lhe pedi pode me encaminhar por e-mail a proporcionalidade dos recursos na sua pasta que serão investidos nas regiões e tem aqui a minha fala e o meu compromisso de lutar por mais recursos e a gente pensar também numa legislação que obriga o estado e eu estou trabalhando nessa tese que obriga o estado a manter em tempo real as informações porque se a gente entrar no site ou tem um relatório de 30 e tantas páginas que você tem que ser um super especialista para secar aquilo ali ou no outro relatório que é as ocorrências de restrição de tráfego lá não fala nada não cita nada sobre o texto da BR-367 parece que está uma maravilha e está uma vergonha aquele texto ali e não é de hoje e não é de hoje que bom que ainda eu estou nessa esperança nós objetiões secretário nós sofremos tanto que a gente tem aquela situação e não é desconfiança não viu mas é aquela situação assim continuaremos na briga verificar a licitação que a gente sabe que pode recorrer judicialmente e toda essa situação para continuar cobrando e também fiscalizar porque eu passo nessa estrada secretário duas vezes por semana essa semana eu saí dirigindo daqui 700 quilômetros para ir para o meu trabalho na Assembleia essa é a estrada do meu trabalho mas é a estrada do trabalho dos dias do dia a dia de cada dia dos trabalhadores rurais dos estudantes dos universitários dos pacientes que fazem modiados então eu quero aqui porque no dia a dia se a pessoa comete um crime ela é penalizada agora o Estado pode deixar as vergonhosas estradas por aí buracos acidentes no dia a dia que a gente pega não tem um santo dia que eu não vejo acidentes pneus furados carros deteriorados e quem paga por isso quem paga o preço a essas pessoas isso não é uma situação de época de chuva isso já vem há três anos há três anos cada vez os buracos eu costumo dizer que há três anos cada vez os buracos diminuindo é juntando um ao outro e formando um grande buraco até diamantina um grande abraço muito obrigado por mais uma vez comparecer à Assembleia e responder as nossas questões agradecemos o deputado Jean Freire e nós estamos ainda com dois participantes aqui que serão chamados mas eu gostaria de solicitar os deputados que estão participando de forma remota que pudesse permanecer na audiência para que nós possamos aqui dar coro para a votação de alguns requerimentos passo a palavra ao deputado Bartô para que ele possa fazer as suas interpelações por três minutos obrigado presidente seja mais uma vez bem-vindo a nossa casa secretário Fernando Marcato o qual nos deixa muito alegres mostrando a forma técnica como conduz a secretaria então parabéns as perguntas também são algumas são técnicas outras são mais questões de análise tivemos a ajuda aqui do José Anchieta presidente da Seminas no qual ele gostaria de saber das quatro partes do Rodoanel quais serão licitadas também na Seminas pelo diretor Clenes ele está querendo saber sobre a consulta pública qual foi o resultado da consulta pública sobre a questão de estudo de alternativas locacionais se foram feitas ou quando serão feitas e também sobre a questão do Rodoanel qual será a composição dos valores como empresas privadas em vista de se tratar de uma PPP e por outro lado sendo uma PPP se já existe conclusão de estudos para que a contraprestação seja adequada para não desestimular o uso efetivo do Rodoanel também tem a participação aqui de todos para asfaltamento da MG 060 ao qual eles gostariam de saber se tem previsão já para asfaltar o techo de 31 quilômetros ligando Esmeraldas a São José da Varginha bem como também do movimento pró-asfalto da MG 280 eles gostariam de saber também a previsão para se asfaltar o trecho de 15 quilômetros entre Paulo Cândido e Divinésia e com relação aos meus questionamentos Fernando a gente vê aí que hoje está em pauta o principal assunto que é o acordo da Vale e como que esse acordo traz 37 bilhões ao Estado sendo que 11 em recursos financeiros que estão sendo inclusive debatidos aqui nesta casa mas outros recursos são voltados para diversas ações mas grande parte para infraestrutura e sendo isso a gente percebeu que dentro do acordo vai ter uma parte que é paga em dinheiro esses 11 bilhões e outra parte paga em obras de infraestrutura então eu gostaria de saber como foram feitas as escolhas dessas obras e como que entrou também o peso de interesse da Vale para essas obras serem executadas e porque só foram assim em vez de ser entregue tudo em obra porque uma parte em obra é uma parte em dinheiro e não tudo em obra uma vez que a gente sabe que a iniciativa privada é muito mais ágil para entregar desde que sejam estabelecidos os critérios de técnicos prazo e qualidade de obra a ser entregues mas mesmo assim a iniciativa privada tem uma efetividade muito melhor em entregar de forma rápida já que tem uma flexibilização maior de poder se mobilizar e fazer bem como o custo do Estado fazer é muito mais alto uma vez que o mercado leva em consideração o custo Estado isso representa cerca de 30% a 40% mais caro do que é feito pela iniciativa privada não sei se nas rodovias também segue isso acho que até comentei já isso com o senhor o senhor me falou que não é bem assim mas queria que você explicasse novamente então entender um pouco já que o senhor é o responsável pela infraestrutura do Estado de Minas Gerais porque que dentro desse acordo uma parte foi para a Vale entregar em obras outra parte em dinheiro porque que não foi feito tudo em obras e se essas obras que a Vale resolveu fazer são de interesse dela então até onde o interesse da Vale foi levado em consideração nesse acordo que realmente é um gol de placa para Minas Gerais 37 bilhões é uma quantia muito relevante então dentro disso a gente entende também que teria o interesse da Vale em ter essas obras ali então para entender aí como que isso compôs um acordo como um todo muito obrigado Fernando obrigado deputado eu vou tentar responder aqui a cada um dos itens no que diz respeito ao Rodoanel sim foram feitos estudos nós fizemos nos três primeiros meses de estudo sete possibilidades de traçados e estudos vocacionais ao final chegamos à conclusão de um traçado diretriz mas que durante as audiências e consultas públicas foram apresentadas sugestões de aperfeiçoamento e aí a orientação do nosso governador foi justamente que a gente fizesse o aprofundamento então a gente pretende concluir são duas mudanças mais profundas de traçado concluir agora em julho então teremos aí nove traçados estudados e a gente pretende apresentar as conclusões em breve sobre a contraprestação a gente está falando de 3,5 bi que vai entrar nos termos da lei de PPP 11079 a título de aporte de recurso como contraprestação existe um pequeno valor que é pago a cada alça isso em função de uma segurança no que diz respeito ao risco de demanda porque como é um projeto do zero aí no jargão da infraestrutura que a gente chama Greenfield você precisa ter algum mitigador de risco mas o aporte de recurso é 3,5 e o restante que vai chegar próximo a 1,5 2 bi vai ser arrecadado por meio dos pedágios pedágio fizemos aí uma avaliação de capacidade de pagamento não é um pedágio baixo mas ele é suficiente para que os principais usuários paguem e que isso financie então o restante da obra sobre o critério do acordo da Vale aí talvez depois eu tenho a impressão que a secretária Luísa Barreto vai estar aqui com os senhores ela pode detalhar isso um pouco mais porque a secretária de planejamento que teve a frente mas de maneira geral o que está com a Vale são obras de infraestrutura na região atingida e o que está vamos dizer fora estão com o Estado mais ou menos essa divisão por exemplo o senhor citou aqui a MG 060 Esmeralda São José da Varginha e Papagás Pompel estão com a Vale e serão executadas pela Vale e isso então a própria Vale vai fazer sobre custos existe essa discussão a Vale ela tem padrões de execução bastante elevados a gente não conhece em detalhe os custos da Vale nem caberia a nós conhecer mas dependendo da obra esses custos podem estar mais ou menos empatados ou às vezes até um pouquinho mais elevados mas a gente sabe que são investimentos bastante robustos que a empresa costuma fazer sobre os nossos custos é uma demanda que existe uma demanda do Cepot mas de outras entidades que é uma revisão da tabela de preços do DR e a aproximação com o ciclo nacional esse é um esforço que a gente veio fazendo junto ao DR porque por vezes você tem licitação vazia porque os custos não estão adequados então isso é algo que precisa ser ajustado e a gente está trabalhando para que isso possa ocorrer Paula Cândida de Vinese como eu mencionei aqui o contrato está válido a gente retomou a conversa com a empresa recentemente a empresa está disposta a fazer e no âmbito do abraço uma rodovia a gente tem corrido atrás de recursos para tentar viabilizar essa pavimentação que a gente sabe que ela é extremamente demandada lá para a região então não sei deputado se eu conseguir aqui no meu pouco espaço de tempo responder tudo mas estou à sua disposição para qualquer esclarecimento deputado Bartô para suas considerações finais por dois minutos só agradecer ao secretário mesmo mais uma vez enfatizar o trabalho técnico que a secretaria faz e que realmente é de muito bem visto aqui da casa como um todo então mais uma vez obrigado aí lembrando que essas perguntas que a gente sempre faz a gente às vezes trata disso nos bastidores mas às vezes é importante a gente perguntar em público até mesmo para servir de transparência para aqueles eleitores ou as associações que nos acompanham muito obrigado obrigado agradecemos o deputado Bartô e eu quero aqui passar a palavra para o deputado João Leite que tão atentamente desde o início participou desta audiência quero te agradecer deputado e te parabenizar aí por todo o trabalho que você tem dedicado por Minas Gerais muito obrigado presidente queria saudar a todos meus companheiros companheiros dessa casa e dizer ao secretário Marcato que ele é muito bem-vindo por esse trabalho político que ele tem realizado de fazer o bem para o povo político é isso é fazer o bem do povo ter essa paciência de nos ouvir ouvir a representação da população muito obrigado sua equipe Carol sempre tão atenciosa conosco toda a equipe da secretaria o DR acompanhando aqui o secretário muito obrigado eu queria repartir com as minhas colegas deputados meus colegas também o intenso trabalho que essa casa realizou nós criamos um marco legal ferroviário no estado de Minas Gerais compartilho isso com a deputada Rosângela com todos os deputados as demais deputadas nós iniciamos com a reforma administrativa criando uma superintendência ferroviária uma subsecretaria ferroviária dando ao titular da pasta da infraestrutura a política ferroviária do estado de Minas Gerais depois a legislação que tratou da política estadual ferroviária que coloca na lei orçamentária no PPAG a possibilidade do plano estratégico ferroviário de Minas Gerais estar nos documentos legais orçamentários de planejamento do estado de Minas Gerais depois nós tivemos a legislação que tratava do benefício fiscal para as empresas que operarem ferrovia no estado de Minas Gerais na compra de locomotivas na compra de trilhos dormentes e que acabou ficando no refis nós entramos como substitutivo e a Assembleia Legislativa aprovou e está no refis hoje o benefício fiscal para as empresas que operarem a Ferrovia Sul Mineira que nasceu desse trabalho da Assembleia Legislativa da Secretaria do governo do estado de Minas Gerais ela poderá usufruir disso também as outras empresas que operam no estado de Minas Gerais por fim a emenda 105 e que a Secretaria fez uma cartilha muito interessante e que teve para se ter uma ideia uma emenda constitucional para ser aprovada precisa de 48 votos sim nós tivemos mais de 60 mais de 60 votos favoráveis para o secretário e a equipe dele sentir qual que é o ambiente da Assembleia em relação a questão ferroviária a nossa presidente deputada Rosângela é de uma região de ferrovia importante e apoiou totalmente isso falo agora da secretaria eu apoio com toda firmeza a sua gestão essa gestão que está ligada a uma mudança de comportamento no estado de Minas Gerais se nós na minha infância sentimos o comportamento ferroviário nós fomos perdendo com o tempo até pelas demandas que nós vimos aqui nós temos uma cultura hoje rodoviária não não mais ferroviária como era de entendimento das regiões de ferrovias a demanda rodoviária foi algo impressionante mas se trata muitas vezes de até um desconhecimento nosso nas suas falas o senhor coloca as demandas para manutenção da estrutura rodoviária em cima dessa estrutura rodoviária falou há pouco o líder deputado Jan Freire um peso impensável um peso que só ferro aguenta que só linha ferroviária aguenta asfalto não aguenta cimento não aguenta esse peso que está colocado sobre as nossas rodovias podemos falar de rodovias de grande nível rodovias federais rodovias estaduais não é e até ligações de estrada que nós muitas vezes deparamos com grandes caminhões e essa carga eu concordo plenamente com a política da secretaria não é uma carga de rodovia é uma carga de ferrovia o senhor está tratando com Suzano sobre a questão do Mucuri eu fui ao Mucuri eu passei nas estradas são tritrens deputada Rosângela Reis tritrens transportando toras imensas de madeira transportando em tritren álcool açúcar das grandes usinas e lá historicamente por mais de 100 anos passou uma ferrovia levando até um porto feito pelos americanos na segunda grande guerra caravelas que tem até aeroporto com duas pistas então eu concordo plenamente com essa orientação política da secretaria vale para uma demanda que teve aqui passageiros em ônibus metropolitanos da região metropolitana a proposta da secretaria de trem metropolitano do aumento da linha do metrô de Belo Horizonte é fundamental o senhor não pode desistir do rodoanel não pode tem problemas conserte os problemas o que que é tem uma dúvida ali na vase das flores eu acho que é importante porque se você tiver efluente vase das flores abastece Belo Horizonte vale como manancial do cercadinho tem que ter cuidado para tratar isso mas são coisas que são resolvidas não dá para a gente chegar aqui e falar que nós vamos continuar com o anel rodoviário com aquelas mortes de olhos d'água tibetânia aquele pavor achando que placa de redução de velocidade e radar vão parar carreta sem freio não para mata gente eu venho propondo uma rampa de escape ali há muitos anos mas a solução é a solução que o governo está dando um rodoanel retirando toda essa carga pesada da região metropolitana de Belo Horizonte daqui a pouco o Rosane vai falar em um anel rodoviário do Vale do Aço também porque vive uma situação também difícil por fim eu queria dizer da alegria que nós vamos ter proximamente da entrega do plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais presidente Agostinho Patrus quer muito que seja aqui ele foi praticamente aquele que bateu na mesa num momento para que Minas Gerais tivesse alguma coisa antes da sua entrada nós não tínhamos nada secretário agora o senhor já conseguiu para nós junto com o governador a extensão de Pirapora Unaí um sonho quando falou isso eu fiquei pensando nas rodovias nós vamos tirar todas aquelas carretas da rodovia e vai entrar numa ferrovia para chegar até o porto por fim eu queria lembrar algo que está acontecendo em Ponte Nova eles pagam por uma carga por uma saca de farelo para 900 mil matrizes suínas mais de 10 reais para vir lá de Araguari do nosso Raul Belém 10 quando chega quando não tomba na rodovia se fosse por ferrovia aquilo que Raul Belém falou nós não podemos chegar ao Porto do Açú custaria menos de um real nós estamos falando de valor de frete cataguase que o deputado Fernando Pacheco falou aqui agora o trem passou lá 120 anos e agora a BR-116 será pedagiada qual que é o custo disso para a carga que vai chegar em Cataguase na região é algo assim impressionante por isso eu apoio com tudo o seu trabalho esse trabalho de preservação das nossas rodovias balanças não é o custo é muito alto para Minas Gerais disso 25% da mar rodoviária federal no estado e nós precisamos então da retomada precisamos muitas vezes voltar a nossa cultura Montes Claros por exemplo Valadares Vale do Aço a ferrovia passa Montes Claros por exemplo pode ter uma janela para transporte de passageiros eu apoio tudo isso que o senhor está fazendo então eu queria agradecer agradecer eu vou abrir mão do meu outro tempo agradecer a sua gentileza o seu comprometimento com Minas Gerais o senhor tem se desgastado já não tem mais aquele físico o senhor chegou aqui de tanto viajar de tanto ir nos trechos está ficando de um jeito mas quer deixar uma pergunta agradecendo deixando a pergunta o senhor outro dia falou com alguém sobre um fundo ferroviário eu estou interessadíssimo nesse fundo ferroviário e quero participar dele com emendas e tudo quero participar desse fundo ferroviário para alimentar esse fundo ferroviário para o Estado de Minas Gerais parabéns pelo seu trabalho não desista do nosso rodoanel ele é importante aquilo que não tiver legal vamos resolver mas não podemos desanimar disso não desanimar do trem metropolitano da Bahia Minas da linha mineira não é vencer como o senhor venceu ninguém imaginava que a gente poderia chegar com o trem até o Nair para fazer o escoamento daquela daquela da soja dos grãos plantados no noroeste de Minas parabéns é uma alegria ter o senhor aqui e vamos acertar aí a Carol a agenda viu deputada Rosângela Reis o Abtec está lançando a locomotiva 500 que a Rumo comprou e também o secretário estará entregando junto com a fundação Dom Cabral compartilhando o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais e será aqui na Assembleia Legislativa parabéns obrigado presidente secretário para suas considerações deputado obrigado deputado o motivo do físico é que a minha esposa o senhor conhece e é joga futebol que nem o senhor jogava ela agora me colocou na linha então eu só posso comer capim e fruta então esse que é o problema mas esse é só um esclarecimento que eu queria prestar aqui mas deputado eu queria na verdade parabenizá-lo a gente nota aqui nesse período que estivemos aqui a sua liderança nesse tema ferroviário e Minas tudo é trem como que a gente não pode ter trem em Minas e eu costumo dizer que quando eu comecei a olhar eu já militava no setor ferroviário já fazia muitos estudos na minha atividade docente acadêmica e quando eu cheguei muitos diziam ah, mas essa história das demandas do estado de Minas isso aí é bobagem nada tem fiabilidade o João Leite fica pedindo isso e no começo você acredita aí quando você começa a olhar os números e entender na verdade não é bem assim é porque tem muitos interesses e essa pauta de se desenvolver as short lines de se desenvolver o PF muitas vezes não interessa para muita gente e no momento que a gente entende isso e mostra e entende a força dessa pauta é que as coisas começam a andar e o SORA certamente é uma liderança nisso na liderança do estado liderança no país a gente tem recebido demandas de outros estados perguntando mas o que vocês fizeram o que a Assembleia fez com a PEC 105 como que a gente pode repetir isso nos nossos estados e hoje como o senhor colocou hoje Minas tem o planejamento de curto, médio e longo prazo que é o PEF inclusive vai estar integralmente na internet a Dom Cabral está montando já os BIs é uma coisa incrível a gente pode até no dia fazer a apresentação Minas tem o arcabouço jurídico legal para se desenvolver as autorizações algo que nem o governo federal conseguiu fazer ainda no PLS 261 Minas já fez e muito em breve essa é a batalha que a gente precisa mais uma vencer juntos que no âmbito da renovação da MRS a gente está pedindo pleiteando que parte dos recursos da Autorga sejam destinados para esse fundo que eu inclusive provoquei o Ministério da Infraestrutura que ele pode servir não só para investimentos no âmbito das nossas shortlines mas pode ser inclusive das autorizações federais desde que sejam feitas em Minas Gerais então se quiser fazer um trecho que vá por exemplo pegar a linha mineira que vá até o Porto do Açú não tem problema vamos usar uma parte desse dinheiro para investir mas tem que beneficiar Minas Gerais então essa é uma demanda já colocada o governador Romeu Zema já assinou o ofício ao ministro Tarciso e eu já pedi a minha equipe que encaminhe para a comissão para a ferrovia esse ofício que detalhe eu quero repetir aqui quais são os pleitos feitos o Naí Pirapora o senhor teve com o ministro inclusive com a camisa do Elton foi entregue ao ministro o Naí Pirapora o ministro já nos nos deu a resposta temos aí a requalificação dos terminais de Uberaba e Araxá que vão ser necessários temos a requalificação da Serra do Tigre a discussão aí está um pouco entre fazer a variante ou só fazer a requalificação em princípio só a requalificação daria conta Pirapora Corinto que é uma outra requalificação necessária tendo em vista a conexão com o Naí Pirapora também é fundamental pedir também Lusiânia a Pirapora porque daí você fecha o circuito ali inclusive para mandar o basalto do Triângulo para o Noroeste promover a remineralização e no âmbito da MRS o que a gente está demandando é uma melhoria da infraestrutura local daquela região Sarzedo Ibirité e Garapé com inclusive alguns acessos para melhorar o acesso ao terminal de Sarzedo que é necessário a MG155 é uma demanda nossa ali de duplicação que precisa ter e o fundo ferroviário que inclusive pode ajudar naquilo que o senhor vem pedindo já há muito tempo que é um trem metropolitano também que leve a população ali de Garapé para Belo Horizonte então essa acho que essa é uma demanda antiga sua e para que o senhor não me diga que eu não falei da Bahia Minas a gente sabe da demanda de minério lá em Gramogol já há estudos no PF eventualmente se poderia conectar inclusive na Fiol tendo em vista agora que foi concedido aquele trecho da Fiol 1 lá para a Bamin a ideia do PF inclusive era levar isso para Salvador mas eu acho que se derivar ali para a Eliel assumindo que o porto saia já vai ser um grande ganho mas eu acho que essa é a pauta da infraestrutura necessária como o senhor falou rodovia é muita rodovia para a gente cuidar e tem carga que é inadequada para a rodovia não pode ter carga dessa magnitude nas nossas rodovias então esse trabalho que o senhor e os demais deputados iniciaram há muito tempo eu acho que aos pouquinhos ele vai virando realidade e o nosso papel aqui o nome já diz é executivo mas é executar as boas ideias as boas leis as boas diretrizes que a gente recebe do legislativo então eu aproveitando deputada Rosane se a senhora me permite aqui como as minhas considerações finais eu queria agradecer a senhora imensamente aí pela condução parabenizá-la os demais deputados que participaram e eu acredito que esse é o nosso papel aqui é esclarecer ter a humildade de receber as críticas e mostrar os desafios do gestor público a gente não tem outro motivo para estar aqui se não como disse o deputado João Leite atender adequadamente a população então deputado João Leite deputado Rosane muito obrigado por nos abrir esse espaço ao deputado Zé Reis também muito obrigado a todos os demais eu queria fazer um agradecimento também especial a minha equipe ao Raul Mariano a Carol Vespúcio ao Breno e a turma aqui do WhatsApp uma boa parte das coisas eu tenho de cor mas tem algumas colinhas que eu recebo aqui da turma porque é muita demanda e muita pergunta tá bom muito obrigado deputado presidente só gostaria de fazer uma referência queria fazer uma referência ao professor Humberto aqui ao citá-lo eu queria citar todos os professores da consultoria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais professor Felipe Gustavo todos que trabalharam junto com a Comissão de Ferrovias são eles os leitores dessas legislações da proposta de emenda constitucional muito obrigado professor Humberto leve ao doutor Gustavo doutor Felipe agradecimento a todos que compõem teve um momento aqui das nossas reuniões com o secretário marcado assim quem é que você vai me dar desses aí para me ajudar então a gente tem orgulho da equipe da Assembleia Legislativa da nossa assessoria aqui com a Flávia com todos e com essa consultoria tão competente nessa área da Assembleia Legislativa obrigado presidente agradecemos agradecemos deputado João Leite nós vamos passar para a fase da votação dos requerimentos deputado Fernando Pacheco não tem mais deputados para que possa fazer considerações mas antes eu gostaria de poder secretário te agradecer e te parabenizar por ter trazido aqui grandes informações para todos nós deputados para o povo mineiro das obras e das perspectivas que temos de projetos para o desenvolvimento de Minas Gerais porque nós sabemos que o Legislativo ele faz as leis ele também faz a fiscalização do Estado mas nós também temos o foco nas demandas diversas e cada deputado aqui que participou o senhor pôde ver bem que é conhecedor profundo das suas regiões então a gente sabe aqui dos pleitos e das demandas mas também sabemos do projeto o grande projeto que o governo do Estado tem para o desenvolvimento de Minas Gerais isso é muito importante ter porque como foi dito aqui se não tiver projetos sem recursos fica mais difícil então nós temos que ter os projetos e aparecendo os recursos nós teremos aí perspectivas de investimentos e mesmo tendo projetos vamos trabalhar e correr atrás dos recursos como o senhor colocou aqui de forma técnica onde muitos deputados se colocou aqui à disposição e eu também me coloco à disposição de nós podermos trabalhar aí os investimentos de emendas parlamentares é muito ruim secretário eu que estou aqui já há quatro mandatos é muito ruim quando a gente está aqui e não tem essa organização esse planejamento do Estado de Minas Gerais do governador e aqui eu quero também parabenizar toda a equipe técnica o governador pelo trabalho que vem desempenhando frente ao Estado logicamente são muitos desafios como colocou aqui o rodoanel quantos anos desde o início que eu entrei aqui deputado João Leite e vários outros deputados falando desse rodoanel então não vamos desistir do rodoanel porque será importante aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte não vamos desistir do rodoanel é dialogar mesmo com a participação popular com as representações que temos e poder trabalhar um entendimento e as compensações que forem feitas mas eu acho que fugir do debate nós não podemos nem do diálogo mas nós temos que ter aí o norte que efetivar essa grande obra será importante para o nosso Estado de Minas Gerais e eu deixo aqui como a deputada Celise colocou e peço atenção do secretário quanto aos pleitos do Vale do Aço e colocando também aqui aquela aqueles recursos advindos do acordo de concessão das ferrovias da ferrovia Vitória Minas que o secretário esteja atento porque tem obras a serem feitas na região pela Companhia Vale do Rio Doce e o acesso ao aeroporto ele é fundamental uma alça de acesso para que possa concretizar esse grande projeto que teremos do aeroporto Vale do Aço então eu deixo aqui essa atenção para essa obra da alça de acesso que já tem recurso e agora a companhia tem que cumprir esses prazos então agradecemos nós faremos aqui agora a fase da apresentação dos requerimentos se o secretário quiser dar entrevista fica à vontade secretário obrigado aí obrigado então passemos aqui aos requerimentos passam-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão neste momento vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião decorrentes do tema debatido os parlamentares que ainda desejarem apresentar requerimento podem manifestar oralmente e sobre a mesa os requerimentos do deputado Celinho do Cintrocel que requer seja encaminhado a secretaria de estado e infraestrutura pedido de providências para a realização de obras e intervenções de recuperação e melhoria da estrada que liga de ligação entre a BR-458 a BR-381 próximo ao aeroporto de Ipatinga também de autoria do deputado Celinho do Cintrocel que requer seja encaminhada a CEINFRA pedido de providências para a realização de obras e intervenções de recuperação e melhoria da estrada que liga o município de São João do Oriente ao município de Sobralha requer seja enviado pedido de providências para a realização de obras e intervenções de recuperação e melhoria da estrada que liga o município de Córrego Novo ao município de Bom Jesus do Galho também de autoria do deputado Celinho do Cintrocel requer seja encaminhado a CEINFRA pedido de providências para a recuperação da ponte queimada no distrito de Cava Grande município de Marliéria requer seja encaminhado a Secretaria de Infraestrutura pedido de providências para a pavimentação da estrada rural de acesso entre Mesquita e a LMG 758 ligando o município de Mesquita aos municípios de Belo Oriente Açucena e NAC requer seja encaminhado pedido de providências para a pavimentação do acesso do município de Açucena ao município de Braúnas via rua Castelo Branco e comunidade rural de Monte Belo em Açucena requer seja enviado pedido de providências para a pavimentação da estrada da amizade que liga o distrito de Senador Melo Viana no município de Coronel Fabriciano ao bairro Bom Jardim no município de Ipatinga é que seja encaminhado a secretaria sem infra pedido de providências para a pavimentação da estrada que liga o município de sem peixe a MG 262 requer seja encaminhado a sem infra pedido de providências para a pavimentação da MG 232 no trecho entre o município de Dores de Goiães ao município de Joanesia requer seja encaminhado pedido de providências para a realização de obras de melhoramento e pavimentação da MG 425 no trecho que liga a revés do Belém a Vargem Alegre requer seja encaminhado pedido de informações acerca dos critérios que serão adotados pelo departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais para avaliação técnica das estradas de mineiras que poderão ser recuperadas com recursos oriundos do acordo da Vale requer seja encaminhado pedido de informações acerca do processo de prorrogação da anuência até o final de agosto para que o aeroporto de Patinga não permaneça fechado enquanto durar os trabalhos de adequação e ampliação da infraestrutura requer seja encaminhado pedido de informações acerca dos entendimentos que se realizam com a empresa de aviação azul no sentido de garantir a volta de sua operação no aeroporto de Patinga a partir do final das obras em setembro inclusive com vistas à expansão do número de voos requer seja encaminhado a secretaria sem infra pedido de providências para que a LMG 718 que liga o distrito de Vila Pereira do município de Nanuque a BR 418 seja incluída no planejamento de pavimentação de rodovias desta secretaria requer seja encaminhado a sem infra pedido de providências para que sejam incluídas as obras de asfaltamento da MG 214 entre Catellinha e senador Modestino Gonçalves entre as obras estruturantes previstas no acordo judicial de reparação de danos decorrentes do desastre da Vale também outro requerimento requer seja encaminhado ao secretário de infraestrutura pedido de informações sobre quais linhas do transporte metropolitano da RMBH foram paralisadas em função da pandemia quais já foram retomadas e quais foram quais ainda se encontram sem funcionamento ainda que informe quais critérios embasaram tal política e a escolha das linhas afetadas Outro requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira seja encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de informações sobre a situação dos projetos contratos e previsão para execução de obras na rodovia MG 280 nos trechos entre Dores do Turvo e Alto Rio Doce e entre Divinésia e Paula Cândido requerimento de autoria da deputada Leninha requer seja feito pedido de providências para que a comunidade de Catarina e comunidades adjacentes como cabeceira da Fazenda Onça Fazenda Onça Curral de Varas e Palmital no município de Bocaiúva tenham seus direitos de ir e vir assegurados no projeto de duplicação da BR 135 também de autoria da deputada Leninha requer seja feito pedido de providências para que as comunidades de Lagoinha e Planalto Rural no município de Montes Claros tenham seus direitos de ir e vir assegurados no projeto da duplicação da BR 135 também de autoria do deputado Bartô o requerimento através dos termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana pedido de informações sobre o asfaltamento da rodovia MG 060 no trecho compreendido entre os municípios de Esmeraldas e São José da Varginha também pedido de autoria do deputado Selim do Sintrocel requer seja encaminhado a CEINFRA pedido de providências para o início das obras da estrada Parque Bispo Dom Elvestio MG 900 e de autoria do deputado Beatriz Erqueira requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedidos de informações com substanciado na estratificação por tema e por entidades proponentes das 650 contribuições recebidas em consulta pública do projeto do Rodoanel da RMBH e de autoria do deputado Mauro Tramonte o requerimento que requer nos termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado pedido de informações sobre quais as ações realizadas para apoiar a implantação e instalação do terminal de cargas multimodal rodo ferroviário no município de Poços de Caldas que atrairá investimentos e ampliação de empregos para aquela região então transmitindo aqui as informações o quórum é o mesmo para as duas comissões nós estamos aqui com os mesmos deputados estaremos votando aqui através das duas comissões de assuntos municipais e da comissão de transporte eu indago ao deputado Fernando Pacheco como vota para a comissão de assuntos municipais e também da comissão de transporte deputado favor ativar o seu microfone obrigada eu voto eu voto pela aprovação dos requerimentos lidos presidente como vota o deputado André Quintão eu voto pela aprovação de todos os requerimentos presidente isso e eu deputada Rosângela Reis voto pela aprovação de todos os requerimentos também através das comissões de assuntos municipais dando coro e da comissão de transporte eu quero aqui agradecer aos deputados que contribuíram aqui todos a esta comissão para que pudéssemos aqui discutir assunto de relevância para o Estado de Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos assinando perfeitamente e aí e aí e aí O que é isso?